Oi pessoal, boa noite, vamos começar aqui o evento, percebendo que tem bastante gente se conectando, então vou aguardar aqui uns minutinhos e já vamos começando aqui, os palestrantes já estão todos conectados aqui, acho que a gente já pode começar a interagir. Queria fazer um agradecimento óbvio aqui ao Idor, que é a nossa casa, onde a pós-graduação está instalada já há alguns anos e tem sido sempre acolhedor aqui na condução desses eventos e mesmo num momento tão diferente como esse, pelo menos para mim aqui, acho que para os outros professores também, é o primeiro webinar que nós fazemos, tem uma dinâmica bastante diferente e estamos todos nos acostumando. Eu acho que é um pouco curioso porque esse evento em si, essa estrutura mesmo, esse mesmo programa com os nossos professores seria um evento presencial lá no Idor, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo, na sede, onde as aulas são ministradas também, da pós-graduação, mas seria um evento presencial e imediatamente assim, antes do início da pandemia, nós tivemos que cancelar o evento quase que na última hora aí, tinha um número expressivo de inscritos, a gente tinha uma certa tristeza, mas é óbvio que era o melhor, era a informação inclusive que nós tínhamos governamental, de ter um pouco de segurança naquele momento, foi em março, e nós cancelamos o evento pouco na véspera mesmo, é uma situação que obviamente ninguém esperava, e óbvio, como todos nós estamos nos acostumando, acho que um pouco com esse novo normal, como a gente tem falado, e aí assim, bolamos aqui, o Idor, como eu disse, sempre acolhendo, deu uma estrutura para que nós fizéssemos o webinar, outros cursos, enfim, acho que todo mundo começou a olhar um pouco também para esse modelo, e a gente acabou se conectando também dessa forma. Eu fico feliz de poder estar contribuindo um pouquinho, poder estar dividindo um pouquinho aí com vocês, e aí vamos fazer o mesmo programa que faremos presencial, acho que agora até com uma abrangência um pouco maior, porque mais pessoas podem se conectar, mesmo que não seja do Rio de Janeiro, hoje a Rede Dó tem uma abrangência muito grande, enfim, todos acabam tendo um pouco de interesse também em temas científicos, nosso assunto hoje não, até porque já era um programa já formatado antes da pandemia, não está ligado à pandemia, apesar de que ultimamente o que a gente tem visto muito de assuntos, todos eles muito ligados aí à Covid-19, mas nós vamos suavizar um pouco aqui o tema, vamos falar um pouquinho mais da nossa área de concentração mesmo, farmácia clínica, farmácia hospitalar, com os nossos professores, alguns dos nossos professores do curso de pós-graduação, e que vão ter um pouquinho a oportunidade aí de dividir temas, que eu acabei pensando, que são temas também de alguma maneira tratados na pós, mas muito além disso, eu quis que a gente falasse algumas coisas mais atuais, mais estruturais mesmo, então para não me alongar muito também, ter tempo da gente fazer também um pouco de discussão ao longo do evento, mais para o final, pessoal, eu vou chamar o professor Rodrigo Saar, o professor Rodrigo está com a gente já há alguns anos, também na pós, e vai apresentar a palestra de, acabei pensando aqui junto com ele num tema que para mim é muito interessante, que é a relação entre avaliação de tecnologia em saúde e a inflação médica no Brasil. Na área de saúde suplementar, onde nós temos os nossos hospitais, via de regra todos são ligados a operadores de saúde, é um tema sempre muito discutido, obviamente há um custo relacionado a essa assistência, as novas tecnologias são sempre muito importantes, mas ao longo dos últimos anos elas foram sendo incorporadas de maneira quase que automática, uma vez que surgiam. Óbvio que isso, ao longo de um tempo, sofre com questões econômicas, questões de desenvolvimento econômico do próprio país, e hoje isso na saúde suplementar já é visto com uma certa dificuldade, não se sabe até quando todas essas tecnologias podem ser incorporadas automaticamente, sem um crivo técnico, sem uma estrutura um pouco mais organizada para avaliar, metodologicamente válida para avaliar isso, impactando obviamente no custo da saúde e na inflação, como a gente chama, a inflação da saúde que é muito maior do que a inflação normal do país, das outras áreas, serviço, indústria, de modo geral. Então, acho que a ATS, avaliação de tecnologia em saúde, começou muito na área do Ministério da Saúde, na área pública, e eu acho que ao longo do tempo, acho que o Rodrigo também vai poder dizer bastante sobre isso, deve migrar cada vez mais para o ramo da saúde suplementar. Então, Rodrigo, fica à vontade, pode entrar aqui, se apresentar um pouquinho também, e fica à vontade aí, você tem o tempo combinado aí, o tempo que você precisar, não acho que a gente tenha muito problema de tempo aqui, porque está todo mundo em casa, então fica mais tranquilo, se passar um pouquinho do tempo, estão todos confortáveis sem precisar muito se locomover. Rodrigo, fica à vontade, prazer, um agradecimento especial aqui, né, meu, para você, uma sexta-feira está parando aí o seu dia e dividindo um pouquinho aí desse conhecimento seu com a gente. Te agradeço mais uma vez, fica à vontade aí, eu vou desligar e volto assim que você terminar, tá bom? Boa noite. Tá ok. Boa noite. Bem, inicialmente agradeço a oportunidade, né, o convite de estar participando desse webinar, né, é de fato uma adaptação que a gente vai passar agora durante todo esse processo, né, com a chegada aí do coronavírus, e que de certa forma também vai dar oportunidade de a gente experimentar novas formas de comunicação e que certamente algumas vão se fixar. Tratar sobre esse assunto é algo bem interessante, né, sob o ponto de vista gerencial e da própria atuação do profissional farmacêutico dentro desse contexto, né, então a gente vai começar a falar agora um pouquinho sobre, sobre essa proposta que o Romulo me colocou, né, que é exatamente tentar entender um pouco melhor sobre a relação que existe entre a inflação médica, né, e as avaliações de tecnologias em saúde. Bem, uma publicação recente, né, nos meios de comunicação, né, na revista Exame, no final do ano passado, né, já contava sobre essa questão, né, que no Brasil tem um aspecto bem diferenciado, né, por ser um dos países que tem o maior índice, né, inflacionário relacionado à saúde. E um dos principais motivos relacionados a esse aumento, né, significativo da inflação médica aqui no Brasil, né, e em geral em outros países, inclusive, diz respeito à questão do envelhecimento populacional, né, que obviamente vão demandar maior número de procedimentos e efetivamente a cooperação de novas tecnologias, que é a ligação que eu quero fazer e tratar com vocês com mais profundidade aqui. Então, é baseado nesse diagnóstico, muitas operadoras têm tentado propor outras alternativas de repasse, né, desses custos que sistematicamente vem aumentando, né, de forma bem significativa ao ponto da gente, de fato, é, se deparar com situações, né, que ao longo prazo, né, se falem até de uma, de um colapso, né. Um exemplo que eu trago aqui interessante, né, é da Suécia, né, que buscou, no sentido de tentar minimizar essa distorção inflacionária, né, é, dá atenção, né, foco na atenção básica, né, com modelos baseados em atendimentos ambulatoriais e médicos da família, né, que aqui a gente tem algumas experiências, né, ligadas ao SUS, mas que também a gente já consegue observar algumas iniciativas de alguns planos de saúde, né, de algumas operadoras que vão estar incentivando a população à prática de uma medicina preventiva, né. consequentemente, isso, pra eles, né, trouxe um impacto interessante, né, onde eles conseguiram igualar, né, a inflação médica com a inflação de toda a economia, né, trazendo uma expectativa interessante, né, dentro desse contexto, mas que, de certa forma, também não resolve todo o problema, né, porque a gente tem aí a questão das novas tecnologias a todo momento chegando no mercado e que, de fato, tem um impacto, né, um tanto quanto significativo, né, conforme eu já havia mencionado. Em termos conceituais, dois pontos que eu, dois termos que eu considero importante dentro desse contexto, né, é o custo médico-hospitalar, né, que está relacionado às despesas médico-hospitalares de um grupo de beneficiários de um plano de saúde, por exemplo, um determinado período, de um ano, por exemplo, né, e a determinação da variação do custo médico-hospitalar, que nada mais é do que a variação que é observada entre dois períodos, né, comparando o ano anterior com o ano atual, né, de maneira que a gente consiga mensurar, né, essa variação de custos e, consequentemente, atribuir um valor percentual que diz respeito à inflação médica. Então, como eu já havia mencionado, no cenário mundial, né, de vários países têm tido problemas com essa questão, né, tendo como principal foco, né, a questão do envelhecimento populacional, desperdício de materiais e procedimentos, né, uma vez que a cada troca de médico, por exemplo, né, são solicitados novos exames que acabam sobrecarregando, né, de alguma forma, né, o financiamento desses procedimentos, né, e a incorporação de novas tecnologias médicas. Só nos Estados Unidos, a cada 13 anos, né, a gente vê esses gastos dobrarem, né, o que, de fato, tem trazido enorme preocupação com relação, né, a aspectos de sustentabilidade, né, das operações relacionadas às plantas de saúde. Se a gente for fazer uma análise comparativa entre alguns países, a gente observa que, de fato, o Brasil, né, ele se destaca, né, aqui no ano de 2019, né, com uma tendência de manutenção desse percentual, que para 2020 estava previsto para 15%, né, porém, com a chegada da pandemia, isso potencialmente pode ter criado alguma variação, uma distorção tendenciosamente positiva, né, em função da busca, né, acentuada de atendimentos, mas, por outro lado, né, nós tivemos também nessa pandemia uma diminuição significativa de novos planos, né, e o cancelamento de planos em função da indisponibilidade de manutenção, né, frente a questões financeiras. Bem, o impacto, então, dessa variante, né, de curso médico-hospitalar, ela vem sempre mais elevada que o IPCA, né, que é esse Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, né, mais conhecido como o nosso IPCA, como eu havia dito, né, tem trazido algumas iniciativas, né, por parte das operadoras, no sentido de tentar buscar novos desenhos, né, para tentar garantir essa sustentabilidade. E uma delas, por exemplo, por exemplo, é a questão da, não só de programas de atenção primária, mas como também de compartilhamento de risco, né, que de certa forma pode ser atribuída, por exemplo, a uma situação em que, né, exista uma coparticipação, né, na medida em que o usuário, né, venha utilizar algum tipo de serviço via plano de saúde, né, além disso, né, as iniciativas relacionadas à questão do monitoramento, né, e da incorporação de tecnologias em saúde baseada em critérios, né, científicos, com embasamento técnico e a criação também de protocolos bem mais amarrados e desenhados para que a utilização desses recursos seja de forma mais coordenada. Então a gente vê aqui um gráfico, né, de uma variação de 2008 até 2018, né, mostrando a diferença, né, que existe, então, né, do VCMH, né, com o IPCA, né, e as práticas de reajustes, né, aos planos de saúde determinados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, que vem um pouco abaixo, né, do, da inflação médica, né, que inclusive aponta com uma preocupação, com preocupação, né, exatamente essa diferença, né, entre esses valores aqui. Bem, especificamente quando se fala da questão da incorporação tecnológica, né, e aí fazendo, então, esse paralelo com a inflação médica, né, a gente pode olhar um pouquinho mais atrás, né, em 2011, onde foi feita uma lei, né, na Lei Orgânica da Saúde, uma alteração na Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei nº 2.401, que estabelece limites para o financiamento da saúde, né, com a criação da Comissão Nacional de Avaliação de Tecnologias em Saúde, né, onde, então, definindo vários parâmetros, né, com relação à incorporação, exclusão e alteração de tecnologias, assim como também a definição de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, né. A título de exemplo, aqui eu trago, né, uma portaria atualizada de 2013, da Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer, onde também prevê, né, determinando que a incorporação de tecnologias, né, sejam formuladas por órgãos governamentais a partir de processos de avaliação tecnológica e até esse, né, o que de fato acaba, de maneira, corroborando, né, com que a Lei nº 2.401 vinha propondo, né, inclusive com a criação de uma série de ferramentas que estariam, né, que vem ajudando, né, na elaboração de materiais técnicos científicos na área. Não diferente disso, né, principalmente a partir de 2017, a ANS começou a discutir sobre estabelecimento de critérios, né, que pudessem também ajudar no processo da atualização do rol de procedimentos, né, e isso culminou com uma resolução, né, que é essa resolução 439 de 2018, onde ela estabelece critérios bem definidos sobre o ciclo de processos de atualização do rol de procedimentos da ANS, o que traz uma novidade bem interessante e, como até o Romulo mencionou, né, em paralelo, muito alinhado com o que vem sendo feito na saúde pública, né, para que vocês possam ter uma ideia, né, a própria portaria, ela estabelece, né, a necessidade de um alinhamento com as políticas da nossa aula de saúde, né, a utilização dos princípios da avaliação de tecnologias em saúde, né, para a incorporação, né, e atualização do rol, a observância aos princípios da saúde baseada em evidências, ou seja, informações tecnicamente, cientificamente comprovadas, né, e a manutenção de um equilíbrio econômico financeiro do setor, né, isso traz de maneira muito próxima, né, a necessidade de estabelecer critérios bem definidos, né, como eu havia dito, para a incorporação de novas tecnologias. No próprio site da ANS, né, a gente observa que, ao longo das etapas, né, que o proponente, né, eventualmente vem a trazer, né, como possibilidade de incorporação no rol da ANS, nós temos aqui, né, nessas etapas finais, a necessidade de apresentação de avaliações econômicas, análise de impacto orçamentário, assim como também pareceres técnicos científicos, ou com revisões sistemáticas para a descrição das evidências científicas. O que, de fato, mostra esse alinhamento, né, de maneira bem caracterizada, e a necessidade da introdução dessas ferramentas metodológicas, né, para que, de fato, a incorporação ocorra, né, baseado dentro desses parâmetros. Ao longo desses anos, nós tivemos aí uma série de publicações, né, sobre o ponto de vista de análise, né, político, né, e de gestão, onde mostra que, de fato, né, vem sendo tomado várias iniciativas importantes dentro desse contexto, né, aqui uma publicação que eu fiz baseada na minha tese, né, que diz respeito às estratégias políticas que estariam norteando as incorporações tecnológicas na área oncológica, né, alguns artigos sobre o ponto de vista metodológico, né, aqui de análise de impacto orçamentário, né, outros comparativos que avaliam, né, como a incorporação tecnológica vem sendo feita, né, no Brasil, comparado a outros países aqui, como o Canadá, e como, de fato, isso vem sendo aplicado, né, dentro do contexto hospitalar, por exemplo. Então, esse estudo aqui é interessante, né, destacando ele, porque ele traz uma perspectiva bem legal, onde mostra o que, de fato, vem sendo feito dentro das unidades hospitalares. Porque, uma vez que isso é, obviamente, determinado, né, como uma, por exemplo, uma tecnologia, ela é incorporada, ela vai precisar passar por avaliações, né, a posteriori, locais, de maneira que consiga tentar conciliar, né, com aquele contexto local em que aquela tecnologia potencialmente pode ser utilizada. Esse estudo, ele deu o foco, principalmente, né, em hospitais públicos, né, mas mostrou que, de fato, ainda existe um investimento insuficiente, né, para que esses novos conceitos sejam efetivamente aplicados. Foram avaliados lá os núcleos de avaliação de tecnologias em saúde, né, que são núcleos que foram constituídos por meio de uma rede, que é a REBRATS, que é a Rio de Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde, para que isso pudesse ser, de fato, disseminado, capacitação de pessoal, mas que ainda exige uma série de ajustes, né, para que, de fato, aconteça. Então, nesse artigo, ele mostra, de uma maneira mais ampla, né, quais são os impactos que isso pode causar, né, de que maneira isso deve ser articulado dentro do contexto hospitalar, né, sobre a participação dos NATs, os trabalhos em rede, mensuração de resultados, né, então trata das macroetapas que isso, né, pode trazer em termos de benefício, inclusive, para a participação, né, das incorporações de tecnologias a nível local. E aí, recapitulando, né, alguns critérios importantes sobre o ponto de vista da incorporação tecnológica, cabe aqui destacar, né, de maneira bem rápida, o que o Ministério, inclusive, recomenda, né, que não adianta iniciarmos estudos de custo-efetividade, de impacto orçamentário, que estão dentro do âmbito da avaliação de tecnologias em saúde, se a gente não tiver bem estabelecido, né, dados relacionados à segurança, eficácia e à efetividade dessas tecnologias, né, o que, de fato, é preponderante para que a gente possa fazer uma análise, né, acoplada ao custo, né, porque se a efetividade ainda exige algum tipo de questionamento, né, a fragilidade desse tipo de informação acaba ficando muito evidente. Então, a Conitec, ela vem trabalhando, né, sistematicamente, né, dentro desse contexto, né, não só fazendo, né, atendendo demandas, né, para incorporação de novas tecnologias, como também de monitoramento do horizonte tecnológico, elaboração de diretrizes clínicas, que tem trazido agora também como referência, né, para que a saúde suplementar possa, de alguma maneira, né, aproveitar parte desse material para construir, né, uma estrutura mais consolidada dentro desse contexto. A Rebrates, ela se destaca, né, como uma rede, né, como eu havia dito anteriormente, né, mas uma coisa interessante que ela disponibiliza são exatamente as diretrizes metodológicas, né, que é uma série, né, de livros, né, que vão estar dando as orientações adequadas com relação à constituição, a construção, metodologicamente, dessas análises, né, não só de avaliação de tecnologias em saúde, como revisões sistemáticas, né, e isso ajuda bastante, né, dentro do contexto metodológico, de forma que a gente consegue uniformizar, né, as informações e trazer um alinhamento, né, mais adequado e conciliado com as necessidades, né, nacionais. Então, a tomada de decisão, obviamente, ela é baseada não só em aspectos clínicos, né, de segurança e eficácia, mas como também sobre o ponto de vista econômico, mas em alguns casos também vão estar levando em consideração o impacto, né, sobre o paciente, né, sobre o ponto de vista de aceitabilidade, né, preferências, né, e também o organizacional, né, que é em termos de capacidade e sustentabilidade, que isso pode ser gerada, logística com relação a essas tecnologias, e aí quando eu falo de tecnologia também, não necessariamente a gente está falando só de medicamentos, mas como também de materiais médicos hospitalares, equipamentos, novos procedimentos, que eventualmente podem demandar uma série de aspectos, né, de todos esses campos. Então, existem algumas ferramentas já pré-estabelecidas, né, aqui eu trago uma delas, que é a chamada mini-ATS, que é aplicada aos hospitais, onde vai ter um olhar sobre o ponto de vista do paciente, da tecnologia, da capacidade institucional e o impacto econômico que isso vem a trazer. É bem interessante a utilização desse tipo de ferramenta, porque isso, obviamente, garante uma legitimação, né, das decisões que o gestor vai ter, à medida que ele vai incorporar aquela tecnologia. São ferramentas que vão estar valorizando a cultura da avaliação de tecnologias em saúde dentro do contexto hospitalar, de maneira sistematizada, né. Vão estar sendo estabelecidos processos bem estruturados e consensuais, de maneira que permitam uma integração entre uma equipe multiprofissional e a aplicabilidade de um contexto multidisciplinar, né, e transparência no processo, que também é algo fundamental dentro desse contexto. Bem, especificamente, trazendo um exemplo aqui que eu acho bem interessante, né, afinal de contas, eu sou da oncologia, então, acabo, de certa forma, sendo contaminado por uma avalanche de informações na área oncológica, e que, obviamente, são medicamentos que têm um impacto importantíssimo dentro do contexto, não só da saúde suplementar, mas como também da saúde pública, né. E, aqui, essas matérias que eu pensei, elas trazem algumas discussões bem interessantes, né, sobre esse contexto, né, mostrando alguns estudos que vêm sendo conduzidos tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, em que questionam, de fato, né, se esses medicamentos que estão sendo introduzidos no mercado valem, de fato, o seu custo extra, né, e isso são estudos que têm um padrão importante, né, bom em termos metodológicos, né, de boa qualidade, e que vêm questionando e trazendo conclusões relativamente questionadoras sobre a relação entre o preço dos medicamentos, né, com o valor agregado, né, levando em consideração aí os benefícios clínicos que, potencialmente, essas tecnologias poderiam vir a trazer. E eles não têm encontrado uma relação, uma correlação direta entre essas informações, de maneira que traz em questionamento, né, exatamente, né, que benefícios clínicos, né, esses produtos vão estar trazendo sobre o ponto de vista da sobrevida desses pacientes, qualidade de vida, as complicações que eventualmente pode vir desencadear, né, sendo necessário, de fato, um olhar muito atento, né, sobre as expectativas que acabam sendo geradas em cima desses novos medicamentos, né, principalmente em imunofármacos, biofármacos, que estão chegando aí no mercado. Então, é mais uma provocação no sentido de, né, ter um olhar, não desconfiado, mas de uma maneira mais criteriosa e técnica para que, de fato, a gente consiga, né, conciliar uma melhora clínica, né, significativa associada a um custo condizente e, digamos, justo e eficiente para que seja aplicado dentro do contexto, né. E, diante dessas questões, né, uma coisa que eu, dentro da minha área, né, que é a saúde pública, venho avaliando é exatamente esse ponto de vista, né, e vale a pena, né, buscar evidências na literatura ou produzir novas informações contextualizadas à nossa realidade, né, que é uma dificuldade que a gente observa ainda dentro do contexto do Brasil. Uma vez que a qualidade dos estudos farmacoeconômicos, muitas das vezes, vão estar utilizando dados de eficácia de ensaios clínicos randomizados, onde você pode subestimar ou subestimar os efeitos clínicos, né. Mas também a gente esbarra na questão da capacitação e qualificação profissional, que ainda é deficiente, né, e, obviamente, na generalização limitada, né, que alguns estudos têm quando são apresentados, não só para o SUS, como também a ANS. Então, dentro desse contexto, eu comecei a tentar priorizar a definição, não uma definição, mas a aplicação e a busca de informações, né, de dados de mundo real. Mas, para isso, eu primeiro precisei priorizar, né, que tecnologias eu iria estar avaliando dentro desse contexto. E, para isso, existe uma metodologia também, né, que vem anterior ao processo de avaliação tecnológica, para tentar definir quais tecnologias que, efetivamente, precisam ser avaliadas, né, levando em consideração as demandas dessa corporação, que vão estar maximizando os benefícios de saúde, né, que vão ser obtidos com esses recursos disponíveis, né, porque, eventualmente, você vai precisar priorizar algumas tecnologias, né, ou alguns tratamentos, algumas comorbidades, algumas doenças, né, do que outras. E aí, o Ministério, ele recomenda cinco pontos que ele considera relevante para que você possa estabelecer essa avaliação. Primeiro, a questão da relevância epidemiológica da doença, né, em segundo, a relevância para os serviços e políticas, né, dentro do contexto, né, gerencial. A fase do conhecimento que essa tecnologia se apresenta, né, que é algo que a gente, que eu já havia apontado anteriormente. A viabilidade operacional da implementação dessa tecnologia e, mais especificamente, sobre o contexto, eu diria, da área da saúde pública, né, demandas sociais e judiciais que têm um impacto realmente importante, né, quando se fala a questão da judicialização da saúde. Então, o que eu venho propondo, né, como objeto de estudo são ensaios clínicos alinhados a análises econômicas, né, a implementação de processos de pré-incorporação para que você possa ter uma avaliação prévia dessas tecnologias que estão chegando para, e aí sim, depois de uma avaliação prévia, você definir se vai estar alinhado com as necessidades dos pacientes que estão sendo contemplados ali, né, naquela região, naquele local, enfim. E, obviamente, que anterior a isso, também ao desenvolvimento de estudos pragmáticos, retrospectivos, né, levando em consideração a potencialidade de trazer uma eficiência para dentro do serviço olhando para aquelas tecnologias que já estão padronizadas, né, e o que potencialmente a gente pode tentar despadronizar ou, de repente, dividir a aplicabilidade dela dentro de um contexto de que essa tecnologia, né, pode ser condicionada a ser utilizada como primeira linha e caso tenha alguma falha, utiliza essa, levando em consideração alguns aspectos, né, clínicos do paciente e por aí vai. E aí, a partir daí, então, eu venho definindo critérios de priorização levando em consideração o impacto financeiro, epidemiológico e da tecnologia em si, né, a verificação, né, de uma revisão bibliográfica, né, baseado no que vem sendo publicado pela Conitec, né, nos últimos anos, a padronização em outros hospitais, isso vem sendo feito em outros hospitais, assim como também, obviamente, consultando literatura científica, né, e assim, definindo um modelo de estudo, né, que possa ser aplicado a curto prazo, prático e com foco na efetividade, ou seja, no dado de mundo real, né, e nos investimentos institucionais, né, que tem disponível. E aí, a título de exemplo aqui, né, são alguns deles, alguns dos estudos que eu tive a oportunidade de conduzir, né, com a ajuda de colegas, de residentes, né, que passam aqui pelo INCA, né, que vem trazendo bons frutos, né, de estudos que, de fato, tem trazido uma série de discussões internas, né, sobre o ponto de vista de busca de eficiência institucional, assim como também ajudando na tomada de decisão a nível nacional, na Conitec, aqui é um exemplo do Pasopalim, Bissunitilil, para câncer renal, né, e isso vem, de certa forma, então, fazendo com que a gente estimule as pessoas a estarem buscando esse tipo de informação, né, de forma que elas consigam, então, ter uma visão mais ampliada, né, dentro de um contexto aplicado, né, ao contexto local, né, porque aqui, no caso, trato com dados de mundo real, né, são dados de pacientes da instituição, né, bem, nesse momento era isso que eu queria, né, apresentar para vocês, fica aqui meus contatos, caso, né, vocês queiram tirar alguma dúvida ou buscar informações adicionais, fico à disposição, né, mas daqui a pouco a gente fica aberto para perguntas e, enfim, esclarecer alguma dúvida. Obrigado mais uma vez, um abraço. Rodrigo, obrigado, era, obviamente, exatamente isso, assim, que a gente conversou, que eu queria dividir um pouquinho aí com o pessoal, eu tenho falado muito sobre essa questão de, assim, a necessidade do farmacêutico que, em grande medida, né, em muitos momentos aí, acaba sendo o gestor, né, de suprimentos, ou mesmo o gestor, né, da farmácia dentro dos hospitais e se depara mesmo com essa situação e precisa, assim, ter um norte, né, de, desde uma lista de padronização, né, de materiais e medicamentos até a introdução mesmo, né, dessas novas tecnologias, ele precisa conduzir isso no dia a dia, assim, pra quem é gestor hoje, né, de hospital público ou privado, não tem como fugir dessa realidade e o que a gente percebe é que algumas pessoas ainda não estão tão bem preparadas, eu acho que esse tema, né, e aí falando um pouquinho da saúde suplementar nos hospitais privados, né, esse tema, como eu disse, né, ainda parece um pouco novo ainda pro lado da saúde suplementar, apesar de já estar um pouco mais bem desenhado no âmbito aí do serviço público, como eu disse, né, uma questão quase que de mercado mesmo, né, sempre foi interessante introduzir a tecnologia e tudo bem, só que o grande ponto é que, assim, o mercado mudou, né, obviamente, é o que você colocou bem no início aí, a inflação médica não tem como escalar desse jeito, tão diferente do IPCA, acho que vale destacar, né, o IPCA acabou de bater mesmo uma, abaixo da meta de novo aqui no trimestre, então, nós teremos, né, um longo período de conviver com a inflação baixa, nenhum serviço, nenhuma área econômica vai se sustentar com uma discrepância tão grande, né, em que você tem uma atividade econômica de nível baixo e o custo dessa área é crescente, escalando, então, nós como gestores, assim, da área hospitalar, né, os farmacêuticos, que vale destacar, farmacêutico, né, que é gestor de um hospital, cuida de mais ou menos, né, 25 a 30% do custo daquele hospital, não importa se é público ou privado, né, os insumos, né, relacionados ao dia a dia da assistência, representam, né, aproximadamente 30% do custo de qualquer hospital no Brasil, então, isso é muito, né, assim, 30% mal gerenciado, você literalmente quebra uma instituição, então, há de se criar mesmo, né, um pouco do tema quando a gente conversou era isso, assim, né, de se começar a criar mesmo uma capacidade, né, desses gestores, e falar mesmo, né, assim, com os farmacêuticos sobre isso, é um tema da pós, mas é óbvio que, assim, né, eu acho que é um tema que a gente precisa trazer em eventos como esses e outros, para, enfim, tentar colocar realmente, assim, um pouco mais de luz, né, no assunto, que eu acho que vai ser muito lembrado nos próximos tempos. Rodrigo, obrigado, valeu, você fica por aqui, e vamos tentar voltar pelo menos com algumas perguntinhas aí no final aí dos participantes. Até mais. Obrigado, até mais. Eu vou rapidinho fazer a transição aqui para a Luciana, é, a Luciana também já está com a gente há alguns anos, e acho que é bom também, né, assim, a gente reforçar de que, principalmente até os professores da pós não são só da Rede Dó, né, assim, a gente ampliou demais, Rodrigo acabou de dizer, ele está quase o tempo inteiro, quase a carreira toda na área pública, enfim, a Luciana também não é da Rede Dó, mas é uma amiga aí que já está há alguns anos com a gente e tem, tem, né, feito um trabalho bacana e tem muita experiência, assim, um pouco do nosso perfil também, né, de que os professores tenham bastante experiência, e aí, assim, eu acabei, né, junto com ela aqui propondo, né, atualização sobre os medicamentos oncológicos, né, os principais medicamentos lançados nessa última década e o impacto na prática clínica, nós temos, né, sistematicamente novos medicamentos na área oncológica sendo lançados, o que mudou, né, nos últimos 10 anos mudou o processo mesmo, né, de tratamento do câncer, tratamento medicamentoso especificamente, e o que mudou também o perfil do farmacêutico dentro desse cenário, né, que, se a gente for realmente pensar, né, nos últimos 10 anos, houve uma crescente visibilidade da profissão, né, no tratamento oncológico, e a gente, né, tem a Sobrafo, tem algumas associações muito, muito, muito ativas, né, na área de oncologia, que são, realmente, merecem, merecem a nossa, nosso, chamar a atenção aqui, né, porque são realmente entidades importantes nessa visibilidade do farmacêutico, então, assim, o nosso trabalho mudou, né, obviamente a terapia de câncer mudou nos últimos 10 anos, o mercado, de modo geral, mudou, e sem dúvida, há hoje um conjunto de oportunidades muito, muito significativas aí nessa área. Então, Luciana, fique à vontade, use aí o tempo que você precisar, pode, pode chegar aqui, né, no vídeo. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo. Fale? Fique à vontade, pode, pode exibir sua tela, e tome aí o tempo que você precisar, vou estar por aqui, só escondidinho, se terminar eu volto. Tá bom, obrigada. Nada. Eu queria fazer só um comentário sobre a aula do Rodrigo, né, que eu achei excelente, e assim, super dentro, alinhado do que a gente se propôs a falar, né? Eu vou falar sobre novas tecnologias, sobre novos medicamentos, e não adianta a gente ter essa enxurrada de medicamentos na nossa mão, e querer incorporar tudo, padronizar tudo dentro da nossa instituição. A gente precisa ter critérios, né, para selecionar esses medicamentos, e realmente foi excelente. Eu acho que está tudo encadeado, né? Exato. Com certeza. Depois de uma parte clínica, né, com a outra professora. Muito bom. Eu vou, então, fazer aqui o compartilhamento, tá? 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 Tem alguma ajudinha? Estão conseguindo, não? Não, a gente ainda não está vendo. Vai lá no share screen ou compartilha a tela, né? Não sei como está aí o seu. Espera aí. Lá na parte de baixo. Foi. Ainda não? Foi. Agora foi? Foi sim. Pronto. Peraí, deixa eu botar. Pronto. Só todo mundo me escutando? Bom, gente, vamos começar, então, né? Eu sou, eu sou a Luciana, o Romulo já falou, sou farmacêutica, trabalho com oncologia, já tenho tempo, na verdade, eu comecei, né, estagiando, então meu primeiro estágio na faculdade foi em oncologia, não foi por escolha, a gente sempre brinca, quem trabalha com oncologia não escolhe a oncologia, a oncologia que escolhe a gente, né? Então, isso já tem um tempo, isso foi em 98, e desde então eu não parei de trabalhar com oncologia, né? Quando o Romulo me chamou para falar sobre esse assunto, para falar sobre os novos medicamentos que estão sendo, que estão surgindo no mercado brasileiro, mundial, na verdade, eu achei muito interessante porque eu tive a oportunidade de acompanhar, nesse tempo de 98 até agora, eu não vou nem fazer conta, mas eu tive a oportunidade de acompanhar a evolução dos medicamentos, né? E o benefício que isso trouxe para os nossos pacientes. Então, eu fico extremamente à vontade para falar sobre esse assunto, né? E, enfim, vamos lá, vamos começar. Então, acho que para a gente falar sobre oncologia, a gente precisa primeiro conhecer o nosso problema, né? Sobre o que a gente vai falar, sobre qual doença a gente vai tratar, né? Então, aqui eu coloquei uma definição pequena do que é o câncer. O câncer é uma doença, são vários, várias doenças, né? Vários tipos de doenças. Enfim, aquela caracterizada, eu acho que a palavra que mais definho, acho que mais importante dessa definição aí é o descontrolado, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a multiplicação anormal e descontrolada das células, né? Que possuem a capacidade de invadir tecidos e órgãos vizinhos ou distantes. Então, aqui para a gente falar sobre o câncer, a gente precisa falar, mesmo que rapidamente, sobre o ciclo celular, né? Então, esse é um ciclo celular, né? Que tem várias fases. Então, para a célula se multiplicar, para a célula se dividir, né? A gente precisa que a célula passe por todas essas fases, né? Então, a partir daí, quando esse ciclo se conclui, a gente tem duas células iguais às células original, né? Então, e depois dessas fases, a gente tem sempre pontos de checagem, tá? O que esses pontos de checagem, o que eles fazem? Quando esse ciclo, ele está rodando, as células estão aí no processo de divisão, esses pontos, eles conseguem detectar algum dano, algum defeito nessa célula. E aí, dependendo, ou essa célula, esse dano, ele é reparado nessa célula, ou então, se não conseguir, essa célula é encaminhada para apoptose, para morte celular, tá? Então, para esse ciclo acontecer, a gente precisa de fatores de crescimento, né? Que induzem esse ciclo. A gente precisa de substâncias supressoras, né? Que esse ciclo, ele não pode ficar rodando indiscriminadamente. A gente precisa de vários fatores que regulam esse ciclo. Então, esse ciclo, ele trabalha harmonicamente para que a gente consiga ter duas células sadias e iguais à original. Então, a grosso modo, é isso, tá? E, então, a gente já falou sobre o câncer, mas qual o tamanho do meu problema? Né? Então, aqui eu coloquei uma figura, né? Que é uma estimativa do ano de 2020, na verdade, de 2020 a 2022. Então, a cada ano desse triênio, 2020, 2021 e 2022, a estimativa é que aproximadamente, né? 66 mil novos casos de câncer de próstata, quando a gente fala do câncer masculino, e mais 66 mil, aproximadamente, quando a gente fala do câncer de mama, quando a gente fala de câncer em mulheres, né? Então, gente, só para ilustrar, né? O câncer realmente é um problema de saúde pública, né? A gente observa não só o aumento da incidência dessa doença, mas também da prevalência do câncer. Agora, por que a gente nota o aumento dessa incidência? Né? Então, a gente atribui muito o envelhecimento da população, né? Como o Rodrigo mesmo já falou. Então, quanto mais velho é a nossa população, quanto mais envelhecida é a nossa população, mais tempo essa população se expõe a fatores de risco. Então, aumenta a probabilidade dessa população apresentar algum tipo de câncer. Um outro fator é o baixo acesso à prevenção. Então, o Brasil, ele não tem uma cultura de prevenir uma doença, né? Então, a gente está acostumado a tratar a doença depois que ela já está instalada. E isso também facilita o aparecimento de novos casos de câncer. Um outro aspecto também é o baixo acesso à detecção precoce, né? Ao rastreamento do câncer. Então, através de exames de rastreamento, a gente consegue detectar lesões pré-cancerígenas, né? E que a gente pode tratar e, de repente, não evoluir para um câncer. Ou até mesmo a gente pode detectar através desses exames de rastreamento. A gente consegue detectar o câncer num estágio mais inicial e, então, até curar essa doença. Bom, agora falando de prevalência, né? Por que a gente notou um aumento na prevalência? Com certeza, a gente deve isso ao avanço da terapêutica, que é sobre o assunto, né? Sobre o que a gente vai falar hoje. Então, hoje em dia, a gente consegue ver pacientes que vivem com um câncer de 10 a 15 anos de uma forma crônica, né? Como a gente tem pacientes que vivem com hipertensão, com diabetes, com uma qualidade de vida excelente. Então, falando dos tipos de tratamento, né? Para o câncer. Então, após diagnosticado, esse câncer precisa ser tratado, né? Então, a gente tem o tratamento cirúrgico, a gente tem a radioterapia, a gente tem o transplante de medula óssea e a gente tem a terapia antineoplásica propriamente dita, que é a qual a gente vai se deter hoje. Então, falando sobre a terapia antineoplásica, né? Hoje em dia, a gente tem uma gama enorme de medicamentos, né? Que são usados para o tratamento do câncer. E aí, quando eu comecei a fazer, né? Essa aula, esse bate-papo que a gente está tendo, por onde eu vou começar, né? Então, acho que a gente tem que começar pelo começo, né? Como que surgiu a primeira quimioterapia, né? O primeiro agente quimioterápico que a gente pode falar. Então, isso surgiu através de um fato triste, né? De uma tragédia, na verdade. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, houve um ataque a um navio na Itália. E aí, esse navio, ele estava com um gás extremamente tóxico, né? E, então, aconteceram várias mortes, muitas pessoas morreram, mas não só pelo bombardeio propriamente dito, né? Também, as pessoas que tiveram contato com esse gás também vieram a morrer e tiveram outros efeitos colaterais, como alopécia, como problemas hematológicos. Então, os médicos de guerra, os pesquisadores, eles começaram a estudar esse gás, né? E fazer com que, de repente, o que a gente pode tirar de bom, entre aspas, desse gás tão tóxico? Como que a gente pode modificar esse gás para que a gente consiga, de uma forma, utilizá-lo de uma forma benéfica? E aí, surgiu, então, o primeiro quimioterápico e daí, a gente não parou mais e está aqui falando sobre essas novas tecnologias. Então, realmente, é só para ilustrar, essa figura, é só para ilustrar essa história, é só para ilustrar como tudo começou. Então, falando da terapia propriamente dita, a gente tem as classificações, né? Então, a gente tem os quimioterápicos, que a gente chama de quimioterápicos clássicos, que são os quimioterápicos que já são um pouco mais antigos, né? Eu diria. Então, são aqueles que a gente já conhece, que tem os efeitos, os efeitos adversos, né? Que a gente já, já sabe, né? Já conhece, como náuseas, vômitos, alopécia, diarreia, enfim. E nós temos também a hormonioterapia, tá? E a terapia-alvo, que eu acho que é a vedete, né? Do que a gente vai conversar hoje, eu acho que é o que a gente tem de mais novo hoje em dia, com certeza, é a terapia-alvo. E a gente vai falar um pouco, dentro da terapia-alvo, a gente vai falar sobre a imunoterapia. Então, falando sobre os quimioterápicos clássicos, eu vou falar rapidamente, né? Porque o nosso tempo é curto, então eu vou falar rapidamente sobre eles. Então, a gente tem uma classificação que a gente pode falar por especificidade do ciclo celular. Então, eu mostrei pra vocês, né? O ciclo com várias fases, então, os medicamentos que a gente classifica como ciclo inespecíficos, o que isso quer dizer? Que eles vão atuar em células que estão em qualquer fase daquele ciclo. Qualquer fase do ciclo celular, o medicamento vai atuar. Já os ciclos específicos são aqueles medicamentos que atuam em células que estão em determinada fase do ciclo. Isso vai depender de cada quimioterápia. A gente tem os compostos de coordenação de platina, então eu coloquei como exemplo a oxaliplatina, que eles formam ligações ao quio que vão também inibir a formação de novas moléculas de DNA. Tem os antimetabólitos, que eles se camuflam, eles se assemelham aos metabólitos naturais e aí eles conseguem se incorporar às células e aí eles vão transmitindo mensagens erradas e então formando células diferentes daquelas tumorais e levando à célula à morte. A gente tem os antibióticos antitumorais que o exemplo que eu coloquei aqui é a doxorubicina que é amplamente utilizado hoje em dia também, que elas se ligam fortemente à dupla hélice de DNA interrompendo o prologamento dessa cadeia e consequentemente impedindo também a duplicação celular. Nós temos os inibidores mitóticos que inibem a tubulina, então elas vão inibir a formação dos microtúbulos e aí interrompe também a divisão celular. Nós temos os inibidores das topzomerases, topzomerase 1, topzomerase 2, que são enzimas nucleares que possibilitam a replicação, recombinação, enfim, a transcrição do DNA. Então, quando a gente inibe essas enzimas, a gente também inibe a transcrição do DNA e a gente tem muito mais, gente, a gente tem muito mais quimioterápicos que são utilizados hoje em dia e alguns a gente não conhece direito o mecanismo de ação, mas que existe muito mais ainda. O que a gente vai falar agora é sobre a terapia hormonal. Então, existem determinados tipos de tumores que eles respondem aos hormônios, eles são hormônios dependentes que a gente fala. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa bloquear a ação desses hormônios junto a esse tumor. Então, a gente pode fazer esse bloqueio através de cirurgia ablativa, através de anulação da função da glândula, então, eu faço uma anulação da glândula que está excretando aquele hormônio. Eu tenho a terapia competitiva, então, o medicamento ele vai competir pelo receptor daquele hormônio, então, ele vai bloquear essa ação, e a terapia terapêutica inibitória, que eu vou administrar o medicamento, eu vou tomar o medicamento, ele vai se ligar ao receptor e vai inibir a ação do hormônio. E agora, falando mais especificamente da terapia alvo molecular, que são os medicamentos que a gente diz realmente relativamente novos, mais novos. Nessa última década, realmente, foi o boom de surgimento de medicamentos de terapia alvo molecular. Então, quando a gente fala de terapia alvo molecular, o que a gente está falando com isso? A gente fala que é a terapia inteligente, porque os medicamentos que são chamados de alvo molecular, eles conseguem identificar na célula neoplásica alguma característica, alguma substância específica da célula cancerígena. E aí, bloqueando, ele consegue bloquear o crescimento e disseminação do câncer. Então, por isso que a gente fala que é a molécula inteligente, porque ele consegue detectar essa característica específica da célula neoplásica. Então, não tem como a gente falar de terapia alvo, gente, se a gente não falar sobre receptores, se a gente não falar sobre ligantes, fatores de crescimento que se ligam a esses receptores e também de vias de sinalização. São inúmeros, são muitos, realmente é uma gama enorme, então, os alvos terapêuticos, os alvos moleculares são muitos e muitas moléculas estão em estudos, estão em desenvolvimento justamente por conta desses alvos moleculares, potenciais alvos moleculares. Então, o ciclo celular que a gente falou lá no comecinho, a gente falou, porque para ele acontecer, para a gente ter duas células sadias, digamos assim, sadias, iguais ao original, para isso tudo acontecer, todos aqueles fatores, todas aquelas etapas, elas têm que acontecer de uma forma harmônica, então, eu tenho os fatores de crescimento, eu tenho os fatores de supressão, eu tenho os checkpoints, então, a partir do momento que eu tenho qualquer modificação nesses fatores, nesses componentes do ciclo, eu posso desenvolver uma carcinogênese, eu posso desenvolver um câncer, tá? Então, aqui eu coloquei alguns fatores que uma célula, que as células podem ter, que dão essa característica de câncer, tá? Então, é autossuficiência em fatores de crescimento, então, não necessariamente eu vou precisar que fatores de crescimento sejam ativados, estejam presentes para que aquela célula inicie o ciclo celular, eu tenho células, eu posso ter células insensíveis aos inibidores de crescimento, então, como eu falei, da mesma forma que a gente precisa, né, para o ciclo trabalhar de uma forma harmônica, eu preciso de fatores de crescimento, eu preciso de estimulação para que o ciclo se inicie, que ele aconteça, eu também preciso de fatores que bloqueiem, que suprimam esse ciclo, né, porque senão ele fica se dividindo indiscriminadamente, tá? Então, eu tenho também células que podem sair, que eles podem escapar da morte celular, da apoptose, imortalidade, eu posso ter células que elas conseguem burlar, qualquer tipo de mecanismo que o organismo possa ter para matar essas células, angiogênese sustentada, então, quando eu tenho um tumor, esse tumor, ele precisa ser alimentado, ele precisa de nutrientes, e como que ele consegue isso, né, ele vai desenvolvendo mecanismos que fazem vasos sanguíneos, né, dentro dele, para que o sangue chegue até ele com os nutrientes, ele consiga se manter, tá? E capacidade de invasão, né, então a gente sabe que as células cancerígenas, elas têm essa capacidade de estar num tecido e, em algum momento, ter essa capacidade de invasão e passar para outros tecidos. Bom, e agora falando, né, de receptores tirosiloquinares, então a gente tem muitos receptores, mas a gente vai se deter aos receptores de tirosina quinase devido à importância, a relevância desses receptores dentro da terapia, da biologia do câncer, né, então esses receptores, eles têm um domínio extracelular, no qual o ligante, o ligante específico se liga a esse domínio, a gente tem o domínio de transmembrana, a gente tem o domínio intracelular, né, que é o citoplasmático de tirosina quinase, e a gente tem as sequências enzimáticas que culminam na transdução do sinal intracelular, né, de toda aquela via de sinalização. Então, falando sobre esses receptores, hoje em dia, a gente conhece aproximadamente 58, 60 receptores tirosina quinase, né, e eles são divididos em 20 subfamílias, né, então imagina. Mas aqui nessa figurinha eu coloquei, aqui ele só tá mostrando seis delas, tá? Então, na parte azul a gente consegue ver o domínio extracelular, e em cima tem o nome do ligante desse receptor, na parte vermelhinha a gente tem o domínio intracelular, e a gente tem também o nome do receptor, tá? Então aqui, mostrando a parte, né, azulzinha, o domínio, né, extracelular, e a parte vermelhinha o domínio intracelular, a gente pode ver, então, que existem moléculas que se ligam, né, na parte intracelular e moléculas que se ligam na parte extracelular. Eu vou pegar aqui como exemplo o lapatinib, né, o lapatinib é um medicamento utilizado por câncer de mão metastático, avançado, né, e que ele se liga tanto ao receptor ER2 e tanto ao receptor EGFR, tá? No domínio intracelular. Então, o lapatinib, ele é um inibidor de tirosina quinase, a partir do momento que ele se liga nesses receptores, ele consegue bloquear toda a sinalização, toda a sinalização de divisão celular e tal, e levar, então, a morte celular e levar à diminuição desse tumor. Tá? Agora, falando de imunoterapia, quando a gente fala de terapia alva, a gente fala de medicamentos que conseguem detectar alguma característica, algum componente na célula neoplásica que ele consegue diferenciar das células normais. Então, falando de imunoterapia, o que a gente quer quando a gente dá um imunoterapia para o paciente? A gente quer estimular o sistema imune desse paciente, dessa pessoa, né? A gente quer estimular o sistema imune para que esse sistema imune possa matar as células cancerígenas. Tá? Então, basicamente é isso. E a gente pode fazer de duas formas, tá? Um é produzindo anticorpos em laboratórios e administrando esses anticorpos e esses anticorpos fazer o trabalho todo, né? Ou então a gente pode também fazer com que a gente estimule o sistema imune do paciente, tá? Que a gente chama esses medicamentos de inibidores de checkpoints. Bom, então falando dos anticorpos monoclonais, eu vou dar um exemplo aqui do trastuzumab, que é um medicamento utilizado preferencialmente em larga escala para o câncer de mama. Hoje em dia a gente já sabe que ele pode ser usado para outros cânceres também, mas mais difusamente no câncer de mama. Então, o trastuzumab, ele é um anticorpos monoclonal, então ele se liga ao R2, né? Ao receptor R2, ele se liga no domínio extracelular desse receptor e aí consegue inibir todos os efeitos intracelulares, extracelulares, e aí ele consegue inibir o progresso dessa célula tumoral, o progresso desse tumor, né? Então, não são todos os cânceres de mama, né? Os tumores de mama que apresentam essa super, super expressão dessa proteína R2, desse receptor, né? Então, para saber se uma paciente, se um paciente pode fazer uso desse medicamento, existem testes que detectam, então, só é indicado quando esse paciente a gente chama de R2 positivo, ou seja, ele tem a super expressão dessa proteína, a gente tem essas proteínas, essa proteína R2 nas nossas células sadias, tá? Mas em menor escala, então, esse medicamento, se ele for dado a uma pessoa que não tem essa super expressão dessa proteína, ele é extremamente tóxico, principalmente cardiotóxico, tá? Então, por isso que a gente precisa realmente conhecer o nosso paciente, ter a certeza de que aquele medicamento pode ser feito para aquele paciente. Bom, agora falando um pouco dos inibidores de checkpoints, né? A gente falou dos anticorpos monoclonais, agora a gente vai falar dos inibidores de checkpoints, que é realmente a novidade, acho que de cinco anos, de seis anos para cá, que eles começaram a realmente surgir, principalmente aqui no mercado brasileiro, tá? Então, falando um pouco sobre o CTLA4, tá? Ele é, vamos falar um pouco de como é esse mecanismo, né? Como é o mecanismo de inibição. Então, eu tenho a célula dendrítica que ela apresenta uma parte do tumor, né? Ela consegue captar uma parte do tumor e apresentar ao lifócito T. Esse lifócito T, tendo contato, né? Com essa parte do tumor, ele é ativado e ele fica ativado por mais ou menos de dois a três dias. E após isso, ele é, vamos supor assim, vamos dizer que ele é esfriado, né? Que ele é inativado. Mas a gente precisa que esses linfócitos T, que eles fiquem ativos para que a gente possa conseguir matar as nossas células, né? Combater as nossas células tumorais. Então, o que que os pesquisadores, o que que eles estudaram, né? Se eu tenho o CTLA4, que é um receptor que participa de um mecanismo de inibição da inibição da ativação do linfócito T, se eu inibir esse esse processo todo, se eu inibir a inibição da ativação, eu consigo manter o meu linfócito T ativado. Então, é isso que é mais ou menos isso o mecanismo de ação desse tipo de medicamento, dos inibidores de CTLA4, tá? Agora, falando um pouco de PD1 e PDL1. Então, é um pouco diferente, né? O mecanismo de como acontece, o mecanismo de ação de como acontece dos inibidores desses dois inibidores, desses dois checkpoints, né? O PD1, ele é um receptor, tá? E o PDL1 e o PDL2, eles são os ligantes desse receptor. Então, como é que acontece? A célula tumoral, né? ela tem a supra-expressão de PDL1. Então, com a ligação do PDL1 no PD1, acontece a mesma coisa que acontece lá, que aconteceu lá com CTLA4, tá? Com essa ligação, ocorre uma inativação, entre aspas, do linfócito T. Mas a gente precisa que esse linfócito T esteja trabalhando a todo vapor para conseguir combater a célula tumoral. Então, a partir do momento que eu inibo essa ligação, eu consigo, então, manter o meu linfócito T mais ativo, por mais tempo, né? Ativo por mais tempo. Então, desenvolveram moléculas que fazem o bloqueio de PD1, né? Do receptor PD1, então, o PDL1 não consegue se ligar, o PDL2 também não consegue se ligar, e o linfócito T consegue se manter ativado, consegue se manter ativo, tá? Agora, o inibidor de PDL1, ele faz com que essa ligação também não aconteça, né? Então, mais especificamente para o inibidor do ligante e não do receptor. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? O primeiro inibidor de checkpoint que foi liberado aqui no mercado brasileiro foi inibidor de CTLA4 que foi ipilimumab que é indicado para melanoma. Nós temos inibidores de PD1 também utilizados para melanoma, o nivolumab e o pembrolizumab, tá? São dois inibidores do receptor e eu botei dois exemplos de inibidor do PDL1, do ligante, né? Que é o atezolizumab e o devalumab, que são usados para câncer urotelial e há pouco tempo também foi liberado para utilização do durvalumab para câncer de pulmão não pequenas células. Tá? Então, estudos também demonstram que a inibição seletiva só do PDL1 e não do PDL2 faz com que essa resposta imune seja mais efetiva. Então, falando mais sobre inovações, a gente falou sobre medicamentos novos, sobre mecanismos de ação novos, mas quando a gente fala de inovações, a gente também não pode deixar de falar sobre medicamentos com novas vias de administração. Por que novas? Porque a via oral não é uma via nova, porém, se a gente for pegar lá atrás, no começo dos quimioterápicos clássicos e tal, se a gente for pegar, a gente tem um número muito pequeno de medicamentos quimioterápicos por via oral. Hoje em dia, a gente tem em estudos e em desenvolvimento para liberação pela FDA, pela Anvisa, a gente tem 20% dos medicamentos que estão para liberação, que estão em estudos, são para serem administrados por via oral. Então, essa é mais uma inovação também na terapêutica da oncologia, dentro da oncologia. Então, obviamente, que a gente tem vantagens quando a gente utiliza um medicamento oral, que é conveniente para o paciente. Então, eu não preciso de um acesso venoso. Pacientes de oncológicos, a gente sabe que eles possuem uma fragilidade muito grande, uma fragilidade capilar muito grande, isso é muito dolorido para eles e, enfim, é cansativo. Eles reclamam muito por ter que funcionar uma vez, então a gente elimina essa parte, a gente faz com que o paciente fique menos tempo fora de casa, fora do trabalho, então ele vai pegar o medicamento dele, o farmacêutico vai dispensar esse medicamento com todas as orientações necessárias e aí o paciente vai para casa ou vai trabalhar. E eles também estão associados a menos efeitos colaterais e que isso obviamente tem um forte impacto na qualidade de vida do paciente. Mas a gente também tem algumas desvantagens, então a gente tem variação na absorção dos medicamentos, então cada organismo reage de uma forma, cada organismo vai absorver de uma forma, a gente pode ter uma baixa adesão ao tratamento, isso é muito ruim, onde eu trabalho a gente faz a dispensação de medicamentos orais, a gente viu realmente um aumento nos últimos anos para cá de medicamentos novos por essa vida de administração e a gente tem uma dificuldade muito grande em monitorar a adesão ao tratamento. Então o que a gente consegue observar é que quando o paciente faz um tratamento venoso, a gente sabe a dose que ele está recebendo, a gente sabe o tempo que ele está recebendo, então a gente tem um controle muito maior daquele tratamento. Quando o paciente recebe o medicamento, mesmo muito orientado e vai para casa, a gente meio que perde esse controle. Então a gente também tem um difícil manejo e detecção dos efeitos colaterais, por conta o paciente ele só vai, ele só retorna na instituição para pegar o medicamento novamente, às vezes 14 dias depois, às vezes 21 dias depois, às vezes um mês depois e a gente meio que perde, a gente fica meio que nesse gap para detecção de efeitos colaterais e de repente o manejo desses efeitos fica um pouco mais difícil. Aí eles também estão associados a um custo um pouco maior. Bom, quando a gente fala de medicamentos novos, de novas tecnologias, a gente não pode deixar de falar de farmacovigilância. Então para a gente utilizar, para a gente padronizar medicamentos novos, a gente precisa acompanhar o perfil desses medicamentos e a gente precisa acompanhar as reações adversas que esses medicamentos podem fazer no nosso paciente. Então aqui eu coloquei a foto do Vigimed, que é o sistema de notificação de eventos adversos relacionados a medicamentos. É de extrema importância que o profissional de saúde faça essas notificações. Então, gente, um resumo do nosso bate-papo bem rapidinho assim, eu acho que é essencial para a gente tratar o paciente, a gente conhecer a doença, conhecer o nosso paciente e a gente conhecer os tratamentos e os medicamentos que estão disponíveis para a gente fazer aquela avaliação que o Rodrigo falou, de efetividade, de custo, essencial para a padronização de medicamentos. A gente precisa acompanhar o nosso paciente, a gente precisa saber como aquele paciente vai se comportar diante daquele tratamento. A gente precisa orientar o nosso paciente quanto às reações adversas, quanto como fazer uso daquele medicamento. a gente precisa detectar as reações adversas e não só detectar, mas também notificar essas reações, principalmente se for medicamento novos, se for medicamento novos, a gente precisa se comunicar. Acho que o que mais acontece dentro da equipe multiprofissional realmente é a falta de comunicação e tudo isso para garantir a segurança do nosso paciente. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Não sei se eu falei muito rápido, mas espero que tenha sido bom, que vocês tenham aproveitado e gostado. A culpa é minha de você falar rápido, não te dei tanto tempo. É muita coisa, né? Nossa, muita coisa. Mas eu adorei, acho que são temas super relevantes para o dia a dia. Acho que a oncologia acaba não sendo tanto, voltando lá na graduação, a gente não passa tanto por oncologia. Eu mesmo tive até oportunidade de dar um pouco de aula de oncologia na época da graduação para quando eu dei aula na graduação e me lembro que era uma disciplina super apertada com cargo horário mínimo. Então, isso é um período só. Então, imagina uma infinidade de informações que você tem um período tão pequenininho durante a graduação. Então, acaba vindo muito depois mesmo, como você falou, mesmo lá como estagiário, iniciando já, trabalhando ou realmente numa pós-graduação. Porque é uma infinidade de temas tão fascinantes que é óbvio que acaba sendo um mundo. E eu quis chamar um pouco a atenção disso também no tema quando a gente conversou e eu propus isso, porque talvez seja, acho que não tem muito como errar nisso, a área do desenvolvimento de medicamentos que nos últimos 10 anos mais produziu moléculas novas. Não tem muito como errar. Quase nada, se você for ver gráfico, deve estar a oncologia lá em cima, antibiótico talvez aqui embaixo e as outras classes de medicamentos super distintas. Não tem como comparar, nada se compara hoje ao lançamento de medicamentos da oncologia. Então, acho que essa atualização é super importante. E assim, o que eu queria comentar é que eu não falei metade das coisas, dos medicamentos. Tem muito mais para ser falado, para ser dito e realmente o tempo é muito curto para o avanço que a tecnologia tem hoje em dia em relação à oncologia. Mas é de extrema importância e eu sou suspeita, né? Mas foi muito bom, foi muito legal. Legal, legal. Bom, você fica aqui no finalzinho e tem mais perguntas. Na verdade, assim, tem já algumas perguntas, tem um ícone logo abaixo na apresentação para todo mundo, para os palestrantes e também para os participantes que é Q&A, Q&A. Na verdade, já tem algumas perguntas até feitas para vocês que tem para o Rodrigo também. No final, eu vou tentar pensar para a gente pelo menos fazer uma pergunta ao vivo, e a outra eu vou tentar, se vocês puderem já digitar a resposta ali, fiquem à vontade também de digitar a resposta. Tá bom? Vou chamar a Adriana aqui, obrigado, Lu, depois a gente volta. Vou chamar a Adriana que ficou com um desafio grande aqui, né? Quando eu propus o tema aí, a gente conversou um pouquinho, a ideia, obviamente, era já falar um pouquinho sobre o quanto a farmácia clínica já evoluiu até hoje, né? Mas é um pouco engraçado a gente falar assim, perspectiva para a próxima década, né? Mas, puxa, já estamos em 2020. E, assim, se a gente for ver bem, muita gente, eu mesmo já estava em 2010 tratando de farmácia clínica, tentando adaptar as rotinas, tentando naquela época implantar muitas rotinas que ainda estavam um pouco confusas. E eu sempre tenho uma preocupação muito grande com a questão operacional, porque entre um artigo e um livro, quando a gente está no dia a dia do hospital, a gente precisa implantar uma operação, né? Assim, como faz aquela atividade, quem vai fazer, que horas vai fazer, coisas até que podem parecer simplistas, mas a gente que está como gestão no dia a dia do hospital, precisa disso, né? No final, é esse resultado que vai aparecer numa reunião, é esse resultado que vai aparecer para a diretoria do hospital para a gente conseguir mais recursos de farmacêuticos, clínicos, é esse resultado que aparece para a acreditação do hospital, né? Quando se apresenta seus dados, então, não dá para ser abstrato, tem que ser concreto, né? Então, eu tenho uma preocupação grande com isso, na verdade, de ser muito pé no chão, de ser muito concreto mesmo nas questões, mesmo propondo um tema um pouco futurístico como esse, assim, para onde nós vamos? A gente já chegou aqui, já se andou bastante, a gente conseguiu evoluir bastante em farmácia clínica no Brasil, de modo geral, mas eu acho que ainda tem um caminho muito longo pela frente, eu acho que tem muita coisa para fazer, e aí eu acho que esse ficou o desafio da Adriana aí, que ela, não tenho a menor dúvida de que ela vai matar no peito aí, fácil essa, e vai dividir com a gente aí nos próximos minutos. Boa noite a todos, então, obrigada pelo convite, Rômulo, falar de farmácia clínica, é algo sempre muito prazeroso para a gente, que exerce farmácia clínica, como você disse, evoluiu bastante em pouco tempo, se a gente for observar, né, e somos sempre aprendizes, eu acho que essa, essa é a chave, a gente aprende muito com a rotina, a gente aprende muito com a equipe interdisciplinar, os enfermeiros, os médicos, nos ensinam o paciente, principalmente. Posso começar? Ah? Sim, fica à vontade, vou desligar aqui e depois eu volto no final. Ah, ok. E aí, pessoal, boa noite, é uma honra poder falar sobre farmácia clínica, bater esse papo com vocês, é mais uma conversa informal, a gente vai revisar alguns processos, é uma pincelada em ações que a gente já toma frente à farmácia clínica, frente à equipe multidisciplinar e tem aí o desafio de novas perspectivas para a nova década, né, de 2020 e 2030. Vamos lá, então. Na década de 90, na década de 2000, o farmacêutico, ele desempenhava um cunho mais operacional, mais com destino de garantir a dispensação de medicamentos, não deixar faltar nada, ainda exerce esse papel com garantia do controle de estoque, garantia de processos internos, gestão da equipe, gestão do RH da farmácia, mas o protagonismo do farmacêutico hospitalar era basicamente a questão da dispensação. Nos anos de 2010 e 2020, nós farmacêuticos começamos a pensar um pouco diferente, passamos a pensar não mais naquele paradigma do profissional do medicamento, mas o profissional do cuidado centrado no paciente. Fazemos parte da equipe interdisciplinar, precisamos interagir, ter comunicação com toda a equipe, com o paciente, com o familiar, então, por que não estarmos inseridos no contexto clínico? Então, a gente começa a ter a inserção do farmacêutico clínico nessa década, com foco também em protocolos institucionais e protocolos clínicos, tanto no que compete o desenvolvimento, quanto na aplicação desses protocolos. Como eu havia dito, e o principal, que eu vou repetir sempre, é que o farmacêutico clínico, ele tem o cuidado centrado no paciente, tá? Então, a gente precisa ter sempre essa premissa. Também desenvolvemos controles de antimicrobianos, que é importantíssimo, haja visto aí a resistência bacteriana e a diminuição aí do advento da criação, de produção de novas moléculas antimicrobianas. No Barrador, especificamente, em outras instituições também, mas lá no Barrador, a gente já tem até um selo de acreditação para o protocolo de TEV. O que é o TEV? É embolia, é uma compilação, é uma designação de embolia pulmonar e trombose venosa profunda. Então, a gente lá no Hospital Barrador, passando aqui para vocês, que acho que é interessante a gente ver, né, o que os colegas fazem, como é que está esse trabalho. A gente faz avaliação, estratificação do risco do paciente vir a desenvolver TEV. E somos, obviamente, parte integrante da equipe multidisciplinar. Só a gente lembrar que todo paciente, principalmente um paciente, que está, encontra-se alocado no CTI, ele faz uso de polifarmácia, o que já justifica a necessidade de inserção do farmacêutico clínico. Bom, em que pontos da conhecida cadeia medicamentosa, todo mundo já viu, a cadeia medicamentosa, quer seja na graduação, na pós-graduação, nós, farmacêuticos clínicos, estamos inseridos. Então, vamos falar rapidinho de cada etapa. A gente tem aqui as fases de produção e os respectivos processos alencados, né, alencados, perdão. Temos o planejamento da assistência e o farmacêutico clínico, ele entra como parte aí no plano terapêutico, no desenvolvimento desse plano terapêutico que é acompanhamento através da reconciliação ou conciliação medicamentosa. Vocês podem encontrar os dois termos, sendo conciliação o termo mais atual. Prescrição médica, nós temos a capacidade de avaliarmos tecnicamente a prescrição médica, porque eu sugiro sempre nas aulas é que se faça isso com cautela, com afinco, que disseque a prescrição como um todo, né, olhe tudo, olhe o medicamento, dose, posologia, dose, intervalos de administração, tudo, olhe tudo, exatamente tudo. O horário do aprazamento é muito importante, a gente sabe que alguns medicamentos precisam ser aprazados para horários específicos, né, então tem que estar de olho em tudo isso. Dentro da assistência medicamentosa individualizada que compõe a cadeia medicamentosa, nós estamos atuando no plano de cuidado através do preparo e administração de medicamentos, isso também significa, vamos supor, você dentro do CTI, orientando uma equipe de enfermeiros, uma equipe de técnicos em como realizar essa administração. Seguimento farmacoterapêutico, a gente precisa ter acesso ao prontuário do paciente a todo momento, a gente precisa ter um formulário de acompanhamento desse paciente para que a gente veja qual é a evolução clínica e o que tem de relevante na terapia medicamentosa. Plano de alta, a gente pode atuar também, inclusive orientando esse paciente que está internado, por exemplo, que vai de alta. Para qualquer classe farmacológica, sempre que preciso, é fundamental aí a orientação de alta pelo farmacêutico, que é um diferencial, uma ciência ainda relativamente nova, então, assim, acredito que grande parte dos farmacêuticos já se deparou com algum médico, algum familiar, agradecendo pela orientação de alta e que é algo de grande valia, de grande alegria para todos nós. A avaliação dos resultados, o farmacêutico clínico também está inserido, porque os resultados, eles precisam ser avaliados através de criação de indicadores. a partir da criação dos indicadores e alimentação desses indicadores, a gente consegue revisar o nosso processo e encontrar pontos de melhoria, sempre tendo foco no paciente, trazer uma melhoria para o paciente e para a equipe multidisciplinar. Eu costumo dizer que em farmácia clínica o termo cadeia medicamentosa, ainda que estejamos inseridos nela, tem um grau ainda menor do que a cadeia de cuidado em saúde. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o farmacêutico clínico passa a ter uma visão um pouco maior, um pouco mais macro, se eu puder dizer, com foco no paciente. Todas as informações são importantes, tudo. Se o paciente utiliza sonda naso enteral, sonda naso gástrica, tudo, tudo é importante para a gente e em tudo a gente pode contribuir. E o que vem a ser, então, a farmácia clínica? Deixa eu só tentar arrastar um pouquinho para cá, porque eu não estou conseguindo ver muito bem o texto. Agora sim. A farmácia clínica teve início no âmbito hospitalar nos Estados Unidos, a partir da década de 60, o que incorpora atualmente a filosofia preconizada de farmacêutica o que é? Ou seja, sempre foco no paciente nos cuidados farmacêuticos e expande-se a todos os níveis de atenção e saúde e em todos os nichos possíveis. Essa prática pode ser desenvolvida, como eu disse, em vários nichos, em hospitais, em asilos, em clínicas de recuperação de pacientes adictos, por exemplo, em farmácias comunitárias. A questão da farmácia comunitária, assim, eu estou muito longe de entender, de ser uma entendedora da rotina do farmacêutico que atua em drogarias, em farmácias comunitárias, mas assim, eu sei que eles despendem um tempo grande do lançamento das receitas no sistema SNGPC. Eu vejo dentro da farmácia comunitária uma oportunidade tão grande de orientação do farmacêutico clínico, mas tão grande de acompanhamento no segmento farmacoterapêutico na questão da conciliação medicamentosa, que veja bem, vamos imaginar um senhor, a nossa população cada vez mais envelhece, e ele vai, por exemplo, em três especialidades médicas, por exemplo, ele vai no cardiologista, vai no urologista, vai no endocrinologista. Ele sai de cada um com uma receitinha na mão, uma prescrição na mão. Será que elas conversam? Será que elas se comunicam? Eu acho que o farmacêutico pode ajudar e atuar muito bem nesse cenário. Então, assim, fica como uma chave de melhoria e quem sabe a minha perspectiva futura com a minha sincera torcida para que isso aconteça. Bem, então, relembrando, reafirmando, os cuidados farmacêuticos clínicos, eles precisam ser centrados e pautados no paciente. E aí, foi publicada uma RDC em 29 de agosto de 2013, é a RDC 55-13, que é o ano de publicação, que vem aí regulamentar as atribuições clínicas do farmacêutico. Em vermelhinho, gente, eu coloquei uns pontos que eu acho, assim, mais relevantes, um impacto maior para a gente. Então, vamos lá. As atribuições clínicas do farmacêutico visam a promoção, proteção e recuperação da saúde, além da prevenção de doenças e de outros problemas de saúde, principalmente problemas relacionados a medicamentos. Promover sempre, o farmacêutico precisa promover o uso racional de medicamentos e otimizar a farmacoterapia com o propósito de alcançar resultados definidos, que melhorem a qualidade de vida do paciente. Aí, em vermelhinho, nós precisamos, como atribuição clínica do farmacêutico, estabelecer e conduzir uma relação de cuidado novamente, centrada no paciente. Vamos destruir, vamos derrubar essa terminologia de farmacêutico profissional do medicamento. Não, somos profissionais centrados no paciente, obviamente, que concluem o maior, o conhecimento maior na terapia medicamentosa, mas não estamos presos, tá? Isso também pode abrir portas aí para a próxima década. Analisar a prescrição de medicamentos quanto aos aspectos legais e técnicos, como eu sempre digo, dissequem a prescrição com cautela, com afinco. Se tiver dúvida, busque na literatura. Identificar, avaliar, intervir nas interações medicamentosas que são indesejadas e clinicamente significativas, né? O farmacêutico é o profissional que tem maior potencial técnico para identificar interações medicamentosas de relevância clínica. Então, é uma área bem nossa, apesar de que o médico também pode vir a ter acesso, principalmente em sistemas eletrônicos e prescrições eletrônicas, mas a gente tem uma relevância maior, a gente consegue ter um papel maior nisso, ficar mais de olho, dar um feedback e conversar com a equipe interdisciplinar. Realizar intervenções farmacêuticas e emitir e parecer farmacêuticos a outros membros da equipe de saúde com o propósito de auxiliar na seleção, adição, substituição, ajuste ou interrupção da farmacoterapia do paciente. Bom, isso aí pode incluir conciliação medicamentosa, pode incluir interação medicamentosa. A dica que fica é que é sempre necessário registrar toda a intervenção farmacêutica. Inclusive, isso já foi tema de abordagem de acreditação, de avaliação, de avaliadores de consórcios acreditadores. Prover a consulta farmacêutica no consultório farmacêutico ou em outro ambiente adequado, que garanta a privacidade do atendimento. Aqui a gente está falando de consultório farmacêutico, um lugar fechado entre quatro paredes no qual o paciente vai ter uma consulta que vai garantir informações confidenciais privativas, precisam ficar ali naquele local e a questão do consultório farmacêutico pode vir a abrir a questão da prescrição farmacêutica cada vez mais, que pode ser sim, acredito que seja uma perspectiva de maneira mais concreta para a próxima década. precisamos solicitar exames laboratoriais com a finalidade de monitorar os resultados da farmacoterapia, principalmente assim, pessoal, no tocante a fármacos de farmacocinética peculiar, por exemplo, vancomicina, que também tem uma toxicidade grande, então é importante que a gente avalie esse vale, se está dentro do vale da vancomicina, fenitoína também, o grande desafio é fazer com que os planos de saúde, as operadoras de saúde, aceitem uma solicitação laboratorial, de exame laboratorial por parte do farmacêutico. Enquanto isso não acontece, se você estiver, por exemplo, dentro de um hospital, dentro de um CTI, você pode conversar com o médico e sugerir. Além disso, também nós podemos e devemos avaliar exames laboratoriais, a gente precisa fazer isso com frequência, até porque a gente precisa avaliar como é que está a função renal do paciente, a gente sabe que alguns fármacos, principalmente antimicrobianos, dozenoxaparina, necessitam de ajustes de dose para disfunção renal. Então a gente precisa avaliar tudo isso, reivindicar, às vezes, solicitar, melhor dizendo, diluições diferenciadas, diluições, por exemplo, soluções glicosadas para pacientes com hipernatremia, inclusive detectar possíveis reações adversas. Devemos prevenir, identificar, avaliar e intervir nos incidentes relacionados aos medicamentos e outros problemas relacionados à farmacoterapia. E aqui a gente já tem uma chave para farmacovigilância. Participar e promover discussões de casos clínicos de forma integrada com os demais membros da equipe de saúde. É muito legal você poder participar de uns rounds. A gente aprende demais no round e a gente também contribui bastante. Fazer a evolução farmacêutica e registrar no pontuário do paciente é importantíssimo. Sempre registre em tudo. Faça a evolução dos cuidados farmacêuticos, todas as intervenções que vocês verem encontrar. por exemplo, um ajuste de dose de algum medicamento, façam essa evolução no pontuário do paciente. E falando em consultório farmacêutico, pegando o gancho aqui, prescrever conforme a legislação específica que é a RDC 586 no âmbito de sua competência profissional. E aí vem essa RDC 586 também de 29 de agosto de 2013 que regula a prescrição farmacêutica e da outras providências com o projeto de lei 5443 que é o medicamento tarja azul que seria medicamento que possibilitaria a prescrição farmacêutica. E, resumindo, são medicamentos de tarja vermelha que são isentos de receita, de retenção de receita. Perdão. Bom, e aí a gente já falou um pouquinho, deu um gancho sobre farmacovigilância e aí eu trouxe para vocês essa matéria bem importante só para a gente se situar na questão da necessidade, da real necessidade da farmacovigilância e da segurança do paciente. Essa matéria foi publicada na época online, nessa época foi publicada em vários outros canais, não sei se todos vocês lembram disso, que foi quando o Vioxi, que é o Rofecoxib, um inibidor seletivo da Cox-2, foi retirado no mercado por apresentar risco para o coração. Isso aí, obviamente, pós comercialização. Houve um encorajamento muito grande por parte da indústria farmacêutica para que os prescritores dessem lugar aos inibidores não seletivos da Cox, os anti-inflamatórios não esteroidais não seletivos, para os Coxibs, chamados Coxibs, que são os inibidores seletivos Cox-2. Por quê? Porque os Coxibs, eles não apresentavam aquele efeito indesejado em grande escala gastrointestinal nem sangramento. Eu digo em grande escala, a gente não pode nunca anular um efeito porque seletividade é uma questão de dose. Mas, pós comercialização, o que se viu? Um efeito muito pior no efeito indesejado gastrointestinal, que foram os eventos tromboembólicos, bastante deletérios para o paciente, eventos cardiovasculares, AVC. Então, hoje, o que a gente teve? Teve a retirada, por exemplo, do viótese e hoje eles são comercializados com cautela, principalmente para artrite, né? E com retenção da receita. Então, vejam a importância da farmáco-viginância contínua. E aí, pessoal, os medicamentos comercializados são seguros? Todos têm uma toxicidade aliada, né? Intrínseca, né? Bem, o medicamento é considerado seguro, então, quando a relação risco-benefício é favorável, tá? Quando os riscos, então, desses medicamentos são aceitáveis, tendo em conta os benefícios esperados e as outras alternativas terapêuticas existentes. O fato é que o paciente tem uma doença, precisa ser tratada e precisa se colocar na balança a relação risco-benefício. Porém, pessoal, a gente preconiza pela segurança do paciente. Segurança do paciente é um tema super atual, super tendência, mas segurança não é ausência de risco, daí a necessidade de farmacovigilância e acompanhamento do farmacêutico clínico contínuo. Então, aqui, só para trazer para vocês a questão dos custos, tá? Mundialmente, o custo associado aos erros de medicação foi estimado em 42 bilhões de dólares por ano ou quase 1% do total das despesas de saúde globais. um custo para lá de significativo, né? Então, para mostrar para vocês como a farmacovigilância ganhou uma visibilidade muito grande em como a gente está inserido nesse contexto. Ah, mas como é que vocês fazem, né? Por exemplo, como é que nós fazemos dentro do serviço de farmácia clínica, eu vou falar do do abarradó, porque é lá que eu trabalho. A questão da vigilância, farmacovigilância. Ah, a gente faz uma busca ativa dessas reações adversas, tá? A gente avalia os pacientes a cada 48 horas. Nós trabalhamos em regime de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Então, o paciente que eu avaliei hoje, eu vou avaliar no próximo, contando. A minha colega quer avaliar amanhã, avaliará no próximo, em seguida. Então, assim, todos os pacientes são avaliados todos os dias, só que em intervalos a cada 48 horas. Então, a gente foi lá e realizou uma busca ativa ou recebeu um aviso, notificação espontânea. A gente relata esse caso num formulário próprio, define gravidade e causalidade através de algoritmos, sobretudo algoritmos de naranjo, especificado pela OMS, envia para a farmácia corporativa e a farmácia corporativa então notificam o VISA através do sistema Vigimed. Então, assim, é muito importante. Todos nós temos histórias para contar de reações adversas a medicamentos. Algumas histórias mais leves, algumas histórias mais graves. Se puder, eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo, um relato na realidade que aconteceu comigo e que reitera a importância da farmácia ou vigilância. Eu trabalho no CTI pós-operatório. cheguei lá para assumir o plantão, enfim, vejo que o setor está um pouquinho diferente, sabe? Está um pouquinho mais agitado, um pouco mais tenso. E aí, vou conversar, obviamente, trabalho ali. O que eu fico sabendo é que uma paciente jovem que foi submetida a uma cirurgia de artrodese de coluna lombar que evoluiu no pós-operatório muito bem, inclusive no pós-operatório imediato, não tinha queixas exálgica e se alimentando bem e sem queixas. A menina em estado bom, saúde bom para um pós-operatório. De repente, ela tem uma bradicardia severa e chegam a puxar o carrinho de parada, mas depois ela se recupera. E aí, se o paciente não tem nenhuma outra queixa, não tinha nenhuma outra comorbidade associada, porque aí o farmacêutico tem que fazer o quê? Tem que olhar esse prontuário como um todo, olha de seca tudo. O que que eu encontrei? Eu encontrei uma analgesia regular com nalbofina e essa paciente havia realizado, havia sido administrado nela uma dose de nalbofina, se não me engano foram 10 miligramas, um pouco antes desse evento de bradicardia severa. E a nalbofina pode vir a fazer isso, já vi pacientes passarem muito mal com nalbofina, tendo sudorese intensa, vertigem. E aí, eu conversei com a equipe médica e sugeri a suspensão e aí houve realmente a suspensão do medicamento e ela não evoluiu mais com esse evento grave. E, claro, o registro tem prontuado. Então, só para mostrar como o farmacêutico tem um papel muito importante dentro desse cenário, dentro da farmacovigilância. Quais são os impactos das reações adversas a medicamentos para a saúde pública? Vamos aos números e olha, 3 a 6% das internações hospitalares são em função de RANs. De 10 a 20% dos pacientes internados apresentam alguma experiência de RANs. 6,7% apresentam RANs graves. 1% dos pacientes evoluem para óbito. Aumento de 2,2% para 4,6 dias no tempo de internação. Dobrou, né? Dobrou o tempo de internação. E com isso, então, vai aumentar os custos, certo? 30 a 60% podem ser prevenidas. Daí a necessidade do acompanhamento farmacêutico. São números bastante expressivos que a gente precisa olhar com isso com bastante seriedade, com afinco e estar presente. Segundo a OMS, a segurança do paciente, que é sempre um tema bastante importante e super atual, ela é definida como a redução do risco de danos. Ao mínimo, aceitável. Toda terapia medicamentosa vai ter um risco intrínseco, um risco inerente associado ao atendimento em saúde. Lembra que vale pesar risco-benefício frente à necessidade do uso daquele medicamento e na ausência de terapias uma resposta melhor. Para garantir a segurança do medicamento, a gente pode seguir o passo a passo da medicação segura, que são cinco etapas definidas pela OMS. Então, vamos lá. Vamos a elas. Primeiro, avaliação, prescrição correta, vamos checar a prescrição. Revisão da medicação, avaliação estruturada da indicação e interação do conjunto de medicamentos. Olha o farmacêutico aí nesse contexto, pessoal. Dispensação, preparação e administração. Procedimentos que podem originar erros graves, claro que podem, precisam de processos estruturados. O farmacêutico é importantíssimo para entender como administrar esse medicamento, como diluir, quais são as compatibilidades dos diluentes incompatíveis, quais são as interações medicamentosas. Comunicação e educação do paciente, do paciente, do familiar, com equipe multi, interdisciplinar. Comunicação clara, tal, o paciente precisa estar ciente de todos os riscos que ele corre ali naquela terapia, quais são as principais reações adversas que podem estar relacionadas àquela terapia medicamentosa. Reconciliação ou conciliação medicamentosa nas transições do cuidado, que é um processo formal feito junto com o paciente. O paciente que é, na verdade, o informante dos medicamentos do uso prévio. Ele é o familiar para revisar medicamentos prescritos e desprescritos e garantir a exatidão da lista final. Falando em conciliação medicamentosa, o que vem a ser isso? Conciliação medicamentosa também é um tema que os avaliadores das agências acreditadoras gostam muito de ver, gostam muito de conversar, de conferir. Ela tem três pontos principais, que precisam de registro e de revisão. Um é a admissão do paciente no hospital, outra é a transferência interna e outra é a auto-hospitalar. Então, a gente precisa de um formulário de anotar ali todos os medicamentos que o paciente usa. Se o medicamento vai ser continuado, se não for continuado, o médico precisa justificar o porquê de não continuar ou medicamentos que forem substituídos. Lembrando que medicamento, conciliação medicamentosa de um medicamento pode ser considerado conciliado por outro da mesma classe farmacológica. Por exemplo, pacientes que usam um atenolol, hoje o médico achou melhor colocar um metoprolol, prescrever o metoprolol, assim que ele tem uma, por exemplo, uma internação no CTI coronariano. Esse medicamento está sim reconciliado. Então, a gente fica de olho ali, eu acho que o papel do farmacêutico na conciliação medicamentosa é um papel mais de fiscalização e de sugestão. Se a gente for pensar nos fármacos que atuam no sistema nervoso central, que são extremamente complexos, se a gente for pensar ainda, se eu dissecar mais, nos antidepressivos, que tem um início de ação, da melhoria dos efeitos, né, dos pacientes que utilizam, demora, vamos supor, de três a quatro semanas com uma melhoria leve dos sintomas depressivos. Então, a gente precisa, é algo que a gente está sempre de olho, precisa que esses medicamentos sejam conciliados assim que possível. Claro, salvo raras exceções, mas aquilo que não puder ser conciliado precisa de estar justificado. A acreditação é isso? Bom, qual o passo a passo, né, para que isso? Obtenção do melhor histórico medicamentoso, a gente precisa obter as melhores informações possíveis, quer seja uma parte com o paciente, quer seja uma parte com o familiar, mas a gente precisa ter a informação completa, tá? E para alimentar esse formulário, a lista deve incluir o nome do fármaco, dosagem, frequência de uso e via de administração. Após a obtenção da lista, a gente vai avaliar, o médico avalia a combinação dos medicamentos que o paciente já faz em relação aos medicamentos que foram prescritos. Perdão, o médico avalia se vai retornar ou não com o medicamento e a gente avalia se foi conciliado ou não e faz a intervenção farmacêutica quando necessário, tá? E como eu disse, é importante que esse processo seja acompanhado nessas três etapas e ainda sugiro a vocês que toda vez, independente do paciente ter sido transferido ou não, por exemplo, o paciente ainda está no CTI e algum medicamento foi conciliado, é importante que a gente evolua, tá? Eu trouxe para vocês aqui um protocolo clínico, um protocolo institucional lá do Hospital Barrador, inclusive esse protocolo ele é acreditado, ele recebeu um selo que é o protocolo de TED. Nós, farmacêuticos clínicos lá, nós avaliamos o risco do paciente vir e desenvolver algum evento trombobólico. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso durante todas as etapas de internação, desde a admissão hospitalar, aonde a gente propriamente faz a estratificação do risco, ver se o paciente teve uma, essa nossa avaliação teve uma adesão confrontando com a prescrição médica e se tiver, não tiver conforme, se tiver não conforme, a gente vai fazer uma intervenção junto a esse médico. Fazemos também na transferência interna, novamente reavaliamos o risco, isso a cada 48 horas, tá? Vimos adesão e intervenção. Durante a aula hospitalar, alguns pacientes são elegíveis a profilaxia estendida, por exemplo, pacientes que sofreram cirurgias ortopédicas complexas, como a artroplastia de quadril, artroplastia joelho, fratura de fêmur, pacientes que foram submetidos a cirurgia oncológica curativa, ou que sofreram um trauma haquimedular, são elegíveis a profilaxia estendida. Aonde a gente atua, a gente entra em contato com o médico assistente, se for o médico da casa, mais fácil ainda, e a gente verifica qual profilaxia o paciente vai para casa, vai de alta, se vai com inoxaparina ou algum dos novos anticoagulantes, e a gente faz, então, a orientação de alta desse paciente, obviamente, sempre de olho, também na lista, com todos os medicamentos que o paciente vai para casa, que alguns podem interagir, e claro, também levando em consideração algumas particularidades para cada medicamento, por exemplo, a riboroxabana de alxarelto, em doses de 15, 20 miligramas, a gente preconiza, é preconizado pelo fabricante que sejam administrados junto com o alimento, então a gente precisa olhar inclusive o horário de aprazamento desse medicamento, se está próximo de alguma refeição ou não, como é que a gente faz isso? Na realidade, a gente levou um trabalho para o congresso de Norte e Nordeste no ano de 2016, e a gente utiliza, como todo protocolo clínico, algoritmos para a gente fazer a estratificação do risco, esse aqui, por exemplo, é um algoritmo clínico, aqui, gente, o ponto de corte para avaliar o TEV, só a atitude e curiosidade para que vocês percebam, é o tempo de cirurgia do paciente, então aqui, olhem para esse gráfico, pizza, aqui embaixo, geralmente paciente que sofre uma cirurgia sem complicações, ele vai em alta em torno de 24 horas, é a média, a maior parte deles tem, apresenta um risco baixo para a TEV, uma pequena fatia risco intermediário e uma outra fatia menor, risco alto, o que chama atenção é que essas fatias, esses percentuais de risco intermediário e alto, a gente não costuma ter uma boa adesão não, tá, por quê? Porque são médicos assistentes, não são médicos da casa, a cultura ainda não está difundida para o médico que vai ali no hospital só para operar, né, alguns médicos sim, a gente consegue essa intervenção, mas de modo geral os cirurgiões vão dar alta em 24 horas e sugerem estímulo da deambulação após alimentação. A gente também avalia em pacientes com perfil clínico e aí não tem risco intermediário, é risco baixo ou risco alto. E aí vamos olhar aquele gráfico em pizza, olha lá em azul, aquilo ali, gente, são as nossas adesões. Olha só, muita coisa, né? Muito mais em comparação ao cirúrgico que a gente for comparar, mas muito mais expressivo, por quê? Porque é um protocolo clínico da casa e os médicos geralmente são médicos da clínica médica, então assim, está todo mundo linkado, está todo mundo ligado, todo mundo reunido no mesmo protocolo. A importância do protocolo clínico, um protocolo institucional é a interdisciplinaridade, todo mundo falar a mesma língua, todo mundo entrar numa comunhão. Bem, um outro aspecto bastante importante da participação do farmacêutico clínico é no controle, no acompanhamento do uso de antimicrobianos. E aí, no tocante a isso, é muito importante a gente falar da questão da resistência bacteriana. Vejam bem, doenças resistentes a medicamentos poderão causar 10 milhões de mortes por ano no mundo. E a gente tem vários problemas, né? A questão da resistência, a questão de que não se produzem, não se fabricam antimicrobianos com frequência, raramente a gente vê uma nova substância aí sendo lançada. E também, um outro problema que a gente tem falando de antimicrobianos é a questão da toxicidade, né? E reações adversas. Então, assim, é importantíssimo o acompanhamento. Se a gente for falar de acompanhamento de antimicrobianos, a gente vai estar falando tanto em pacientes com uso clínico, quanto também a necessidade do acompanhamento de pacientes profilaxia, que utilizam antimicrobianos em doses para profilaxia cirúrgica, tá? Submetidos à cirurgia. E aí, vem um chamado programa de controle de antimicrobianos, que é o STIWAT. O que é esse programa, gente? Por que ele foi desenvolvido? As inadequações de indicação, fármaco e posologia aumentam o risco de toxicidade aos pacientes. Uma parte, uma boa parte dos fármacos antimicrobianos são bastante tóxicos, né? Principalmente para o sistema renal. Podem desenvolver ainda, vir a desenvolver eventos adversos, reações adversas, desenvolvimento ainda de cepas resistentes, desenvolvimento da resistência bacteriana, além de altos custos no tratamento e até aumento nos índices de mortalidade. Tem pacientes que precisam fazer esquemas de 3 a 4 antimicrobianos devido à resistência da cepa. Para reverter esse quadro de despreparo das instituições, alguns comitês, auditores importantes, sociedades científicas, vêm recomendando justamente a implantação desse programa, tá? Ele é pautado em 4 pilares. Quais são? Saber se o fármaco que o paciente necessita para tratar aquela infecção é um fármaco adequado, se de fato é indicado. Se apresenta-se na dose correta e aí é importante também a gente estar de olho nos pacientes super obesos. Encorajar sempre o descalonamento até com o objetivo de a gente estreitar esse espectro, diminuir a chance de resistência bacteriana e, claro, duração apropriada da terapia que também está super importante nesse contexto. Não pode ser nem para menos e nem para mais, né? Porque para mais também você vai estar expondo o paciente a um risco desnecessário. Quais são os objetivos desse programa, né? Para que esse programa veio? A gente já entendeu o porquê e os pilares. Agora, para quê? O objetivo é orientar os profissionais de saúde para elaboração e implementação de programas de gerenciamento do uso racional de antimicrobiano nos serviços de saúde, hospitais, clínicas, enfim. Garantir o efeito farmacoterapêutico ao máximo, reduzir a ocorrência de eventos adversos nos pacientes, não favorecer muito, pelo contrário, a seleção e a disseminação de bactérias resistentes. Lembrando que, geralmente, o paciente inicia o tratamento com terapia empírica, mas assim que nós tivermos antibiograma e, se for possível, eu acho que o descalonamento é realmente muito importante. E, com isso, diminuir os custos da assistência. Claro que não é o principal, mas sempre a diminuição de custos é bem-vinda em instituições privadas e públicas. E aí, esse trabalho é o trabalho de autoria da nossa colega farmacêutica clínica, Alice Ramos Oliveira da Silva, em conjunto com os médicos do CTI, Vinícius Machado Santos, Thaís Edson Reis, Carlos André e Luz Ávila, e ele foi vencedor, pessoal, na primeira amostra de qualidade da Rede Dó São Luís. Nossa colega trabalha com a gente, compôs, escreveu, junto com esses médicos esse trabalho tão bonito, intitulado Impacto da Transição Precoce para a Vioral do Tratamento Antibiótico nas Pneumonias Comunitárias em Pacientes Internados em uma Unidade de Terapia Intensiva. Alice trabalha no chamado CTI1 e lá, como a gente sempre conversa, são os pacientes com aquelas infecções do mal, aquelas cepas super resistentes que precisa de um batalhão, de um esquema medicamentoso, antimicrobiando, bastante severo, bastante agressivo para combater, para tratar essas infecções e muitas das vezes até em doses maiores do que as doses que a gente encontra descritas pelos fabricantes. E o que a Alice conseguiu mostrar junto com os seus colegas? Primeiro, ela fechou aqui características demográficas e clínicas dos pacientes, idade, critérios de comorbidade, de gravidade, veja que para os dois grupos nós temos critérios bem parecidos, nós estamos dentro de uma mesma população e o que eles conseguiram mostrar? Aqui em verdinho a gente vê o tempo em horas de internação nesse primeiro gráfico na UTI para pacientes que receberam antibiótico venoso e pacientes que receberam antibiótico, perdão, oral, e em amarelo pacientes que receberam antibiótico venoso e no gráfico à direita a gente tem o mesmo raciocínio mas para o tempo de internação hospitalar. O que a gente vê aqui dando uma olhadinha no P-valor? E no gráfico é que não houve diferença estatisticamente significativa em relação ao tempo de internação levando em consideração a administração intravenosa e oral o que é um dado muito interessante porque a terapia intravenosa traz alguns desconfortos alguns problemas relacionados por exemplo pode trazer flebite dor no acesso ou problemas maiores o próprio acesso pode gerar uma infecção enfim então trazer para a via oral que é uma via muito mais confortável e ver que não tem uma diferença em relação ao tratamento do antibiótico intravenoso foi um trabalho muito bonito de muito orgulho parabéns Alice eu sei que você está assistindo um abraço então vamos voltar a RDC 585 de 2013 o que eu quero falar para vocês vamos falar agora de perspectivas futuras pessoal no artigo 3º ele diz o seguinte olha no âmbito de suas atribuições o farmacêutico presta cuidados a saúde em todos os lugares e níveis de atenção em serviços públicos ou privados gente dê uma olhadinha na palavra lugares quando a palavra lugares é citada não temos nenhum nicho fechado especificamente então a gente vê então uma abertura de portas para possíveis nichos futuros então a gente vai estar falando de cenários na qual o farmacêutico clínico está inserido na atualidade como possíveis cenários então vamos lá quais os cenários que estamos inseridos e poderemos estar inseridos futuramente hospitais clínicas asilos casos de recuperação principalmente para pacientes adictos que são pacientes em recuperação na adicção de drogas insorpecentes farmácias comunitárias como eu já falei espero torço realmente para que o profissional em farmácia comunitária tenha um tempo maior para fazer a farmácia clínica para fazer o diferencial no paciente conseguir de fato esclarecer as principais dúvidas do paciente contribuir com a melhoria da terapia medicamentosa consultórios farmacêuticos que pode vir a ser uma realidade mais concreta daqui para a próxima década e ambiente virtual hoje mesmo a gente está aqui num simpósio virtual quem diria que o coronavírus faria isso mas enfim ambientes virtuais estão aí hoje o dia de hoje mostra para a gente que pode ser uma realidade daqui a pouco tempo queria citar para vocês a farmacogenômica qual o benefício disso o que é a farmacogenômica é um ramo da farmacologia com base em genômica responsável pelo estudo da resposta de pacientes em relação a medicamentos tratamentos de doenças devido a variação genética entre diferentes indivíduos opa vamos ter então um desenho de fármacos tratamento a terapia medicamentosa individualizada e que obviamente vai trazer o que? menor reação diversa menor toxicidade espero pelo que a gente consegue concluir um sucesso maior uma eficácia clínica maior com isso a gente consegue definir qual o tratamento mais indicado e reduzir os efeitos adversos como eu havia comentado ele também foca na identificação de alvos para novos medicamentos farmacêutico também inserido na ciência também inserido na pesquisa e na educação e aí a telefarmácia como eu falei para vocês pode vir a ser algo cada vez mais expressivo cada vez maior e eu torço muito para que a farmácia comunitária seja o ramo mais atuante na telefarmácia e aí pessoal para fechar eu queria reiterar com vocês aqui os pontos dentro da farmácia clínica que não saem da moda que são sempre tendência são muitos pontos vamos lá o principal ponto foco no paciente cuidado farmacêutico centrado nele vamos fazer vamos apresentar um plano de cuidado vamos dar acompanhamento ao segmento farmacoterapêutico vamos pegar essa prescrição vamos avaliar tecnicamente cautelosamente ela tá bom vamos observar doses de administração forma farmacêutica interações medicamentosas posologias duplicidade terapêutica olha aí o aprazamento por exemplo mirtazapina dá muito sono né um antidepressivo que dá muito sono e também dá muita fome às vezes a mirtazapina ela é utilizada para abrir o apetite mesmo do paciente uma subdose em relação a dose para tratamento de depressão geralmente 15 miligramas por exemplo é um fármaco que se você vir prescrito vamos fazer uma intervenção vamos ver qual o horário que ele está prescrito tem que ser preferencialmente à noite tá um exemplo existem vários fármacos que necessitam de aprazamentos em horários específicos até mesmo para o conforto do paciente nunca vai sair de moda a conciliação medicamentosa farmacovigilância então nem se fala jamais nunca vai sair de moda a gente atuar em protocolos clínicos quer seja na elaboração desenvolvimento desses protocolos até revisão desses protocolos aplicação dos protocolos clínicos como a gente viu o exemplo do protocolo de técnico nunca vai sair de moda boa comunicação interdisciplinar o diálogo nunca sai de moda educação continuada também não vai sair de moda e nem programas de treinamento de recursos humanos principalmente dentro da farmácia os auxiliares para os técnicos de farmácia para os enfermeiros para os técnicos de enfermagem medicamento e administração de medicamento sempre rende bastante conversas sempre há motivo de educação continuada a elaboração de materiais educativos quando a gente lá no barradó vai orientar um paciente aí de alta que vai de alta a gente entrega um material um folder educativo o folder por exemplo da enoxaparina ainda ensina como fazer a aplicação do medicamento em casa claro a gente pede para que o enfermeiro vá lá no quarto no caso da enoxaparina e explique como fazer essa administração mas assim elaborar materiais educativos é importantíssimo registrar as municipais informações para esse paciente atuar no processo de formação e desenvolvimento profissional de farmacêuticos quer seja na graduação na pós-graduação em cursos de atualização e claro para tudo isso primeiro precisamos investir na própria educação e atualizações bom gente é isso é uma previsão uma estimativa do que possa vir a acontecer mas pode ser que coisas novas venham a acontecer é uma ciência em expansão e acredito que coisas novas coisas boas vão acontecer sempre lembrando com foco no paciente mais uma vez Romulo obrigado eu adoro falar de farmácia clínica eu que agradeço dá para notar que você adora mesmo por isso que eu tinha a mente como é eu não vou me alongar muito eu queria só fazer uma pergunta na verdade selecionei uma pergunta para cada um começar com o Rodrigo pela ordem eu peguei aqui uma pergunta Rodrigo eu não sei se a gente tem visibilidade disso nos dados lá do próprio Conitec enfim tem uma preocupação medicamento por mais que a gente tenha nossas críticas e a gente está muito antenado no dia a dia do medicamento mas é óbvio que existe uma estrutura vamos dizer assim de apoio e até científica um pouco mais estruturada se comparado a outras classes de produtos mas por exemplo material médico hospitalar me parece uma terra um pouco sem dono ainda vamos assim dizer tem algum dado qual é o percentual dessas tecnologias aprovadas ou pelo menos avaliadas que são materiais em relação a medicamento o que é mais avaliado no dia a dia da ATS principalmente acho que no âmbito da Conitec mesmo a grande parte das avaliações da Conitec realmente são focadas em medicamentos mas existe um percentual sim não só em material médico hospitalar mas como também procedimentos alguns tipos de serviços específicos enfim a questão toda é que fora os medicamentos a gente tem uma variedade muito grande em termos metodológicos para definição de parâmetros padronizados no caso para avaliação de material médico hospitalar seja qual for o que acaba dificultando inclusive até mesmo o estabelecimento de comparações porque quando você faz uma análise de ATS completa você vai estar comparando a tecnologia que está sendo utilizada no dia a dia com essa tecnologia nova que chega e às vezes a disponibilidade de alguns estudos com qualidade adequada acaba comprometendo esse tipo de análise mas o que talvez de certa forma também acaba gerando a dificuldade de geração de relatórios com nível de confiabilidade que são necessários para tomada de decisão então realmente é um campo ainda a ser explorado porque há uma deficiência uma carência de estudos de qualidade para análise desse tipo de produto não tenho dúvida não tenho dúvida obrigado Rodrigo vou passar a pergunta para a Luciana rapidamente Lu assim de modo geral até falei um pouquinho também na farmácia clínica na oncologia não é diferente o que nós temos dentro dessa estrutura que tem crescido muito ao longo dos anos é uma uma dinamização mesmo do serviço farmacêutico de assistência farmacêutica com várias atribuições do profissional eu queria saber um pouquinho até da tua experiência qual dessas áreas da oncologia vão estar muito ligadas na produção mesmo de oferta de trabalho mesmo para o farmacêutico nos próximos anos por exemplo tem muita gente obviamente hoje manipulando quimioterapia tem muita gente hoje fazendo farmácia clínica quais são essas áreas assim na oncologia até lá na tua experiência lá que hoje tem demandado profissionais farmacêuticos para o dia a dia mesmo lá do seu serviço eu estava escutando a Adriana falar e chega da gosto que ela realmente além de falar muito bem ela realmente demonstra gostar muito e eu me identifiquei porque eu comecei na manipulação acho que como os farmacêuticos antigos a gente começou na manipulação então o farmacêutico ficava muito fechado na área de manipulação de produção e hoje em dia a gente vê um espaço exatamente muito amplo para a atuação do farmacêutico então pegando o gancho da pandemia de mundo da nova realidade que a gente está enfrentando vou falar uma experiência minha a gente faz dispensação de medicamentos orais de quimioterápicos e aí a gente está tentando se adaptar de como fazer a entrega desses medicamentos para que a gente não exponha tanto paciente tendo que ir até a clínica então a Adriana falou sobre a telefarmácia a gente está pensando em montar um serviço de telefarmácia fazer entrega desses medicamentos na casa do paciente dos medicamentos orais e para não perder o acompanhamento desse paciente a gente fazer a telefarmácia tudo muito novo não sei nem se eu poderia estar falando isso aqui mas assim com certeza a gente tem muito espaço para o farmacêutico dentro da oncologia eu não tenho dúvida mas assim telefarmácia vai ser um meio eu acho que é um meio importante que vai facilitar o acesso ao profissional mas assim como a telemedicina também eu acho que a discussão não tem muito o que discutir é só um meio o profissional continua sendo o mais importante nesse caso o que ele vai fazer ali na assistência eu acho que é o que vai fazer a diferença o meio vai ser eletrônico que é o que nos permite inclusive estar aqui conectados então essas barreiras legais eu acho que são realmente desnecessárias mas enfim ainda há muita dúvida óbvio com certeza das minhas preocupações justas em relação às comunidades as pessoas mais humildes em relação também à falsificação profissional e até entendimento das orientações também sim é justo eu acho que é um desafio é obrigado Lu imagina a última pergunta aqui também para a gente não avançar muito o que eu vi inclusive você comentando sobre isso durante a apresentação em relação à farmácia comunitária a drogaria propriamente como você vê realmente a oportunidade primeiro eu hoje hoje ainda em 2020 fico um pouco surpreso desses pacientes ambulatoriais não estarem sendo acompanhados por farmacêutico clínico de maneira recorrente e me surpreende porque a gente avançou tanto na farmácia clínica e a gente ainda não conseguiu pegar essa perna ambulatorial claro que sim é um pouco difícil porque isso não está precificado ainda não tem tabelas de remuneração para o farmacêutico isso realmente é um dificultador mas você acha que a gente consegue romper essa barreira em que momento você pensa um pouco nisso acho que a drogaria como você falou pode ser mas será que tem algum outro gatilho você já tem avaliado alguma coisa nesse sentido particularmente assim não tenho avaliado um gatilho técnico mas eu acho que o barato do pensamento é trazer a importância do farmacêutico no contexto clínico eu acredito que uma boa parte dos colegas que estão em drogaria tem um grande tempo destinado à alimentação do SNGPC eu acredito que seja esse é um dos fatores limitantes então eu não sei se em algum momento isso poderia passar para um outro profissional eu vejo bem é alimentação de sistema não é? é treinamento então se pudesse passar isso para um outro profissional ou ter um outro profissional farmacêutico com foco clínico é com aquele foco diferente de ah como algumas drogarias têm anunciado ah serviço farmacêutico aplicação de retagas a aferição de pressão eu acho que nós podemos fazer algo muito maior do que isso eu acho que a ligação a interligação com o prescritor vai trazer muito benefício para o paciente fora o foco no paciente sentar ali com ele tirar todas as dúvidas olha Romulo se você me permitir dizer eu acho que em drogaria seria interessante até pensando em doenças crônicas o farmacêutico promover pequenas palestras sabe? é para aquela comunidade mesmo vamos fazer uma palestra aqui pessoal sobre diabetes hipertensão são sempre pautas importantíssimas então eu acho que talvez iniciando na questão da educação da informação para aquela população talvez essa própria população possa ser uma aliada do farmacêutico para ele ter um cunho mais clínico e mais próximo da comunidade porque farmacêutico clínico gosta de pessoas né? mais do que de operacional apesar do processo ser importante mas a gente prefere pessoas Obrigado valeu super alinhado aí também eu penso exatamente dessa forma bom Rodrigo Luciana Adriana queria muito agradecer vocês em nome do IDOR obviamente em nome da pós-graduação também eu vou finalizando aqui o evento acho que foi muito rico aí as discussões foram ótimas a gente tem um monte de gente ainda aqui online e assim eu agradeço também os participantes acho que é super interessante a gente tentou responder as perguntas o máximo de perguntas aqui que deu pelo chat também e algumas ao vivo aqui então sim queria muito realmente agradecer já vou avançar aqui num convite a gente vai ter um outro webinar dia 4 de agosto aí sim com um tema super interessante também como foram esses mas aí mais ligado ao processo da pandemia a gente vai falar um pouquinho da assistência farmacêutica nos hospitais de campanha da Reddor a Reddor montou dois hospitais de campanha aqui no Rio de Janeiro e a gente enfim também foi desafiado a atuar nesses hospitais obviamente um papel super importante e a gente vai montar um webinar também dia 4 de agosto para dividir um pouquinho com vocês sobre isso então já fica aí o convite para os participantes também poderem se inscrever depois a gente manda o link que manda as informações mais uma vez Rodrigo Luciana Adriana obrigado valeu mesmo aí pela participação de vocês e pelos participantes ouvintes aí também beijão para vocês grande abraço aí boa noite e aí e aí